Começa agora mais um Gloricast, o podcast do Glorify. Hoje eu recebo um casal que tem uma grande história e um grande testemunho. Eles se conheceram ainda crianças, vivenciaram juntos o mundo da fama e do sucesso. E da amizade surgiu um amor, a história dos dois é cheia de detalhes e o principal é podermos falar da entrega de cada um a Cristo. Hoje eu recebo o Yuji e a Mila. Feliz demais estar aqui, Lu. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo convite e feliz. Já começou assim, conquistando nosso coração, né? Com certeza. Ah, gente, é um prazer muito grande estar com vocês, admiro vocês, a história de vocês, o que vocês têm feito pelo reino. E tô amando que a gente vai ter esse bate-papo. Que gostoso, você tem um tempo precioso, tenho certeza. Gente, eu queria começar, porque a gente já introduziu aqui que vocês se conheceram crianças. Sim. Mas eu queria saber dessa infância de vocês. E não é só a infância, assim, a que a gente assistiu não, tá, Yuji? Eu quero saber o lado de... Por trás das câmeras. Por trás das câmeras, de ser criança mesmo. Quer começar? É, nós nos conhecemos antes do Yuji ir pro Bom de Companhia, né? É. Antes dele ir pro Raul Gil. Eu tinha sete anos. Sete anos de idade. Sete anos. Nós éramos de uma agência do litoral, onde nós nascemos, né, da Baixada Santista, que levavam as crianças pra televisão. Então, nós nos conhecemos ali, antes de tudo isso, dos testes, pra ir pros programas de televisão. Sempre sonhando com o mundo artístico, né, amor? É, e o mais legal que, mesmo antes da gente se relacionar e tal, começar a namorar, a gente já sonhava junto. Na verdade, não era só eu e a Mila. Tinha uma galera ali da Baixada Santista que tinha o mesmo sonho de viver da arte, ser famoso, tirar a família de uma realidade. Só que, aos poucos, muitos foram desistindo, viram que era complicado realmente. E sempre ficava ali alguns, né? Os guerreiros. Os guerreiros. E sempre tava eu e a Mila, né? Nossa. E, assim, antes mesmo da gente pensar em algo junto, a gente já tinha a mesma visão, o mesmo sonho, né? E aí foi que, cada dia mais próximo da Mila, e desde os meus sete anos de idade, tipo, assim, sabe quando tem aquela menina mais linda da escola? Oh, meu Deus. E aí você cresce, não só da escola, que ali ela era a mais linda, assim, tipo, da cidade toda, né? Oh, meu Deus. Meu Deus. Você tá muito apaixonada hoje. Não, não, mas é verdade. É verdade, meu. E ali, tipo, todos os meninos falando, nossa, a Mila é linda, e eu já conhecia ela há muitos anos. E eu, com sete, oito anos, eu lembro que meu primo Júnior me levou na agência, e ele já era mais velho, né? Ele viu a Mila, e aí falou assim, nossa, aquela menina é muito bonita, né? E tal. Eu falei, oh, não mexe, não. Aí ela desceu na escada uma criança, né? Aí eu falei, porque ela vai ser a minha namorada, eu vou casar com ela. Aí meu primo, nossa, que viagem, meu. Tal, tal, tal. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, né? Sempre eu tinha essa vontade e tal. Só que aí depois que começamos a conviver, realmente, e ela ficou muito amiga da minha prima, que é mais ou menos na idade dela, e aí começou a frequentar mais a minha casa. Aí começou tudo. Santa prima. A minha prima foi. Talita, nossa, obrigado. E aí um ponto mais importante dessa história toda foi, assim, o olhar de uma mãe, né? Porque a minha mãe, ela começou a ver que eu já amava a Mila. E aí, tudo que a minha mãe não conseguia... E você tinha quantos anos? Esse daí eu já tava com uns 11 anos, né? Uns 11 anos. É, 11 anos, porque aí eu já pulamos ali pra história que eu tava no Bom Dia, né? E aí ele com 11 anos, 11 pra 12... Eu já tinha uns 15, eu sou 4 anos mais velha que ele. Mais velha, e ela já era bem mais madura, assim. Tipo, já era uma mulher, já com 15 anos, já era mulher e tal. Mulher amadurece mais, né? Você achava que era um amor platônico? Então, eu tinha ele, assim, com carinho como eu tinha com as crianças lá da agência, assim, né? Não tinha... Eu olhava com uma criança. Uma criança. A diferença naquela época era muito grande, né? Hoje não mais, mas naquela época, ele com 11, eu com 15, era muito grande, né? Pra uma mulher que amadurece antes. E aí, a minha mãe, olhando tudo aquilo, eu lembro... É que veio na minha cabeça, né? Eu lembro que pra estudar os roteiros do Bom Dia e Companhia, que antes não era ao vivo, era tudo gravado, eu tinha que decorar vários livros, assim, de histórias, né? E o Silvio Santos queria porque queria que a gente acelerasse o processo de decorar as falas. E decorar qualquer informação, né? Então, ele não editava o programa. Então, a gente tinha que começar o programa falando um texto, e se errasse no final do programa, tinha que voltar o programa inteiro, né? Meu Deus! É, já pensou? É, é tipo... É... É... Realmente, você forçando a sua mente a decorar e tá alerta a qualquer informação, ela começa a trabalhar nesse... Nessa rotina, nessa agilidade, né? E aí, a minha mãe via que eu tinha muita dificuldade pra isso. E aí, minha mãe rapidamente liga pra quem? Pra Mila. E falou, Mila, o Yuji não quer decorar os textos. Eu acho que o único jeito dele decorar é se você vier pra cá e fazer ele decorar o texto. Meu Deus! Aí, quando ela chegou em casa e falou assim... Só queria estudar. É, porque ela é... Ela... Vamos passar esse texto. Fazia teatro, né? E aí, a Mila tinha algumas técnicas pra decorar textos cantando e fazendo outras coisas. E aí, ela começou a me incentivar. Então, assim, eu não tenho como... Como olhar pra minha história, né? Na minha evolução, tanto profissional como pessoal, sem a presença da Mila ali, né? Então, hoje, quando a gente para e olha, assim, pra nossa história... Realmente, a gente vê o trabalhar de Deus ali, nos mínimos detalhes, né? E hoje a gente continua sonhando junto, mas continua... Hoje a gente consegue enxergar que Deus, muitas vezes, Ele apronta, vai preparando realmente o seu coração pra receber tantas bênçãos. Porque as bênçãos, muitas vezes, elas te fazem você sair do seu chão, né? E agora a gente tá vivendo o que a gente sonhava com 13, 14 anos, né? Um sonho de infância. Então, eu falo com meus amigos assim... Meu, talvez você esteja vivendo uma oração de 20 anos atrás e você ainda não se deu conta, sabe? Porque hoje, eu lembro muito bem, a gente numa casa, na comunidade de São Vicente, deitado, olhando pro teto... Periferia. Periferia de São Vicente. Eu não tinha dinheiro, ela não tinha dinheiro. A gente dentro de um quarto, ouvindo Sorriso Maroto, que é o que a gente gostava, né? Sorriso Maroto, Fábio Júnior. E falando assim, nossa, imagina a gente com uma casa, imagina a gente com um carro, a gente viajando o mundo, imagina a gente... E a gente tá vivendo tudo isso hoje, né? Eu lembro que uma vez você não teve dinheiro pra comprar presente, você fez uma declaração de amor pra mim na parede, sua mãe ficou bem feliz. Nossa, é verdade! Mas foi lindo, eu cheguei tanto. Eu pichei a parede, né? É, escreveu... E o de Camila, te amo pra sempre. Fez uma declaração na parede do quarto dele, pichou o quarto inteiro. Pichei, pichei. Mas assim, é porque as pessoas elas olham e imaginam, né? Ah, o Yud sempre esteve na televisão, sempre ganhou muito dinheiro, mas demorou um tempo pra ganhar dinheiro, entende? Não foi assim. As pessoas acham que tipo, ah, eu tava contratado no SBT, em dois anos de contrato eu tava ganhando a mesma coisa que o Ratinho, entende? Tipo, a galera viaja, umas coisas assim, sabe? E outra, tem artistas que já tem uma condição financeira melhor do que outros. Tem artista que já tem, já é herdeiro, tem artista que já tem casa, já recebe um dinheiro dos pais e tal, que não é o meu caso. Eu nunca fui herdeiro, entendeu? E nem ela. Então, tipo assim, foi com muita batalha, muita dedicação. E assim, nesses últimos anos, muito joelho dobrado, pedindo um direcionamento pra Deus. E realmente, acredito eu que, pelo menos na minha visão, estamos vendo a melhor fase da nossa vida. Uau, certeza. Porque hoje a gente continua com grandes dificuldades, né? Como qualquer casal. Mas a gente sabe pra onde correr, sabe? É muito, muito real isso, né amor? A gente tem paz, né? Antes a gente tinha dificuldades, mas não tinha paz e não sabia o que ia ser. Hoje a gente tem a certeza e pode descansar em paz, né? É viver na presença do Senhor mesmo, é totalmente diferente. Eu não vejo nosso relacionamento sem a presença do Senhor. Porque eu já vivi isso com ele, a gente só tinha o amor, a pureza, a inocência. Mas não tinha todo o resto, não tinha uma base, não tinha... Eram muitas brigas, né amor? A gente bebia muito, era aquele relacionamento feio mesmo de ver, assim, de desrespeito. Vocês tiveram dois relacionamentos. Isso. A primeira fase aí terminou. O antes de Cristo, que só tinha o amor, né? Mas não tinha a presença do Senhor, era aquela loucura, né? Uma falta de respeito, uma... Eu tinha vergonha da minha sogra, porque as nossas brigas eram, assim, feias. Minha sogra e meu sogro sempre foram, assim, um respeitando muito o outro. Aquela coisa bonita de ver. Nunca vi eles discutindo, nunca vi eles brigando. E eu e ele quebrava o pau, assim, quando eu abria a porta. Meu Deus, agora eu tenho que olhar pra minha sogra e pro meu sogro. Tô morrendo de vergonha. Então, foi uma transformação, assim, que só Jesus mesmo na nossa vida. Tanto que quando o Yudi voltou pra minha vida, que eu vi ele transformado, eu falei, uau, acho que agora só faltava eu ser transformada, né? Mas quando eu vi ele transformado, eu falei, agora sim. Era um homem que eu queria naquela época e eu não tive, porque ele era um menino e não vivia na presença do Senhor, né? Então, tudo mudou. Ó, eu sei que o Yudi casou com o amor da vida dele, porque ele ficou, né? Literalmente, da vida inteira. Mas quanto foi que seus olhos se abriram pro Yudi? Ó, não demorou muito não, viu? Ele foi me conquistando, quando a idade foi igualando, assim, eu lembro que a gente tava na casa dele, ele já um pouco mais velho, acho que ele tinha uns 16 anos, por aí. 15 e 16, né? 15 e 16, eu 19. E aí ele falou, eu sempre gostei de você, eu sempre te amei, você é a mulher da minha vida, já bem novinho. E aí eu comecei a chorar, assim, ele falou que me amava, e aí foi a primeira vez, assim, que a gente começou a namorar. Mas eu lembro perfeitamente desse dia, assim, e eu comecei a sentir aquilo queimando, assim, em mim. Foi muito, acho que aquela amizade que a gente tinha, eu vi que era amor, era amor. Sabe aquele tempo que o casal de igreja, né? Que o pastor fala assim, ó, não, tem que orar pra ver se vai. Então, tipo assim, eu mesmo sem ser crente, já orava desde os 7, tá ligado? Então, tipo assim, nós tivemos um bom tempo, né? Um bom tempo só como amigos. Só como amigos. Ela era a minha melhor amiga. Então, tipo assim, dos 7 anos até os 15 anos, Foi tempo, foi chão, assim, pra eu tomar essa coragem de chegar e falar assim, pô, agora eu vou falar o que eu sinto, sabe? E aí foi, ainda bem que deu certo, né? E ao mesmo tempo que eu assustei, parece que eu entendi, já senti, já aconteceu. Ou seja, você já gostava dele, só não admitia. Foi Deus mesmo, é. Já tava tudo certinho. Sabe o que assusta um pouco as pessoas? Geralmente, tipo assim, que nem eu, por exemplo. Eu tinha 15 anos. Eu já tava no Bom Dia e Companhia. A minha imagem era uma imagem muito infantil. Então, as pessoas me conheciam pela televisão. A minha posição de um menino. Só que a grande realidade é que eu tinha responsabilidades de um homem, né? É verdade. Então, assim, ela conhecia o Yudi homem, de responsabilidade, assim, de ter que levantar dinheiro pra colocar dentro de casa e pagar a conta de luz, conta de água, ficar responsável, porque a minha mãe já tinha largado o emprego dela pra cuidar da minha vida. O meu pai tinha largado o emprego pra cuidar da minha vida. Tinha que pagar a escola da minha irmã. Tinha que... Então, assim, era a responsabilidade de um homem. Teve que amadurecer muito cedo, né? Muito cedo. Então, ela conhecia o Yudi dos bastidores, né? Ela conhecia... Pras pessoas, era sempre, tipo assim, Caramba, uma menina, uma mulher, né? A Mila, tipo... Não faz sentido namorando um menino daquele. Só que quem vivia comigo sabia das broncas, das responsabilidades que eu tinha que assumir e passar. Tanto que nós ficamos seis anos, né? Seis anos namorando e depois ficamos noivos, né? Mas foi bem rapidinho. Mas a grande dificuldade era o quê? Eu tinha responsabilidades. Porque uma coisa é você ter responsabilidade sobre a sua vida, né? Pô, eu tenho as minhas dificuldades, eu tenho as minhas contas, eu tenho os meus problemas internos, eu tenho... Eu tenho um... Que cuidar, né? A outra coisa é você ter uma família pra cuidar. A responsabilidade é totalmente diferente. E é isso que eu falo sempre pros moleques que me mandam direct, pros jovens, né? Eu falo assim, meu irmão, se tá difícil cuidando da sua vida, eu quero ver quando você assumir a responsabilidade de outras vidas também, né? E eu já vivia isso desde muito novo. E assim, a única pessoa que eu tinha coragem de vomitar as minhas preocupações à noite era pra Mila. Só que a Mila, por mais que ela fosse mais velha do que eu, madura, ela não conseguia me orientar como lidar com os meus problemas e direcionar muito bem as minhas atitudes com a minha família. Então assim, a gente vivia, vivia, muito apaixonado, tinha muito amor, mas não tinha orientação nenhuma, sabe? Por isso que a importância também do amadurecimento, tendo um acompanhamento por um pastor, não invadindo o relacionamento, mas hoje a gente vive isso sendo acompanhado, discipulado com o pastor Bruno, com a Bianca, com o Lipão, com a Lari. É totalmente diferente, sabe? Até pra gente decidir várias coisas e tal, tal, tal. Naquela época, eu, 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 era as minhas preocupações, os meus traumas e o relacionamento. Na minha visão, eu descontava tudo no relacionamento. E ela também não tinha maturidade pra lidar muito bem com os meus sentimentos. Então, o que que aconteceu? Separamos. Tinha amor? Como tem amor em diversos casais? Tinha. Mas não tinha um direcionamento, uma visão clara de futuro, como resolver os problemas daquele relacionamento, sabe? Não tinha maturidade pra sustentar o amor. Nenhuma, nenhuma. E a gente até brinca que quando a gente brigava assim, ela olhava pra mim e falava assim, você é o moleque! Você é o moleque! Eu tinha 16 anos. Era o moleque. Porque eu fiquei com isso na minha cabeça, né? É, eu falava. Tipo, depois que voltamos, eu falava, meu, você gritava falando que eu era um moleque. Mas hoje, quando a gente encontra um menino de 16 anos, eu falava assim, ó, eu tinha essa idade, viu? É, eu pensei, meu Deus. Né? É, era mesmo, eu tava certa. As amigas dela, da idade dela, já namoravam homens mais velhos. E ela namorava um moleque de 16 anos. No aniversário dela... Nossa, eu lembrei disso, amor. Pode falar, porque senão só eu falo. Pode falar, eu gosto de ouvir. Pode falar. Teve um aniversário que eu convidei todas as minhas amigas, minhas amigas também com a minha idade, com os namorados um pouco mais velhos. Toda a minha família lá, nesse aniversário, era numa balada, né? E aí eu cheguei com ele, esqueci completamente que ele tinha 16 anos. Não, aí eu tenho 17. E daí falaram, ah, documento. Aí ele apresentou o documento. Ah, você não vai poder entrar. Eu falei, como assim? É meu aniversário. Mas eu chorei tanto, tanto. Tava a mãe dela lá dentro, os amigos, as amigas, todo mundo. vai curtir com seus amigos. Eu não vou, acabou minha festa, meu namorado não pode entrar. Como assim? Eu esqueci que era uma balada e que ele não poderia entrar, mas normalmente até às vezes deixavam, mas nessa foram bem rigorosos. Aí eu chorei tanto, acabou minha festa. Meu Deus. Não entrou mesmo. Não entrou. Não entrei, não entrei. Mas essa diferença marcou pra gente. É muito louco também. E assim, as pessoas acabam confundindo um pouco, né? Por exemplo, eu não posso negar que ah, não ganhou dinheiro e tava reclamando de barriga cheia. Eu ganhei muito dinheiro, mas no começo ali foi bem difícil. Foi bem difícil. É, e você não começou ganhando o salário que você passou a ter uns anos depois. Não, não, não. Não tinha como. Eu lembro até hoje que quando eu fui pedir aumento pro Silvio, ele falou assim, você é simplesmente um menino. Quem tem que cuidar da sua casa são seus pais agora nesse começo. Se eu te der dinheiro, você vai acabar confundindo as coisas, vai se perder. Calma, de pouquinho em pouquinho você vai evoluindo, você vai amadurecendo, né? Mas no começo, eu lembro muito bem assim, quando a gente saía, ela já trabalhava, ela já tinha o dinheiro dela, ela tinha a liberdade dela. Eu lembro que no começo ali é até engraçado a gente compartilhar um lance desse, né? Até mesmo antes da gente se relacionar, ela me levava pro McDonald's, ela que pagava as coisas pra mim, ela que ia... Meu, Aí a gente ria, sabe? Tipo, porque todo mundo falava assim, Messa, me namorou a interesseira e tal, tal, tal. Eu levava a forma de interesseira. E eu falava assim, ah é, não, ela me ama e tal. Quem não conhecia a nossa história, achava, ela via um mulherão assim com um menininho, porque ele tinha acabado de entrar pra televisão, não sabia da nossa história inteira, me via com ele, nem sabia que ele andava no meu carro, que eu já tinha carro, que eu tinha conquistado. Ela me levava pros testes em São Paulo. Levava, no carro dela, porque ela tinha carro. Meu pai tinha um Fiat Uno. Então, várias vezes, ela me levava pra São Paulo pra fazer teste, pra fazer coisa, mas era já amizade, sabe? Aí depois foi formando assim, e aí, enfim. Mas, só pra resumir, né, rapidamente. Desde os sete anos, desde os sete anos, eu conheço a Mila. É, de 15 pra 16 anos, começamos a namorar, ficamos seis anos juntos, separamos, e depois de oito anos separados, ela viveu a vida dela, ela casou, separou, eu tive outros relacionamentos, e depois de oito anos, o senhor preparou um momento pra gente se reencontrar, né? E, enfim, Deus tem feito, nesse tempo todo aí. Gente, eu quero saber desse reencontro. Foi perfeito. Eu lembro, como se fosse hoje, esse reencontro, uma amiga minha, a Tati, me convidou pra ir numa célula, ele já tinha me chamado, né, no Instagram, que ele tava fazendo, com o Galega e com a Lizzie, que inclusive, ajudaram muito, me ajudaram muito nessa conversão também, nesse processo. E, eu cheguei lá, e eu vi o Yudi totalmente transformado, eu não reconhecia, eu falei, caramba, eu quero conhecer mais desse Jesus que transforma, porque o que eu conheço, eu conheço de maneira muito rasa, eu não acredito que ele tá dessa forma, ele pregando, ele falando do amor de Deus, falando de tudo que Deus fez na vida dele, e foi bem num momento bem difícil, assim, pra família dele, que foi bem na perda do pai dele, né, pro Covid. E ele forte, pregando de maneira sábia, firme, eu falei, meu Deus, ele tá realmente transformado. E foi aí que a gente começou, a se falar novamente, a se encontrar, a se ver, até que Deus foi movimentando as coisas, e quando a gente foi ver, a gente já tava, já tava junto, já. É, o, pra mim foi bem emocionante, porque meu pai, antes dele, dele falecer, e assim, depois que eu separei da Mila, ele, ele e minha mãe, sempre falavam assim, a mulher que mais te amou foi a Mila, é, que eles viam verdade, porque eles, praticamente, eu posso falar, criaram a Mila também, né, porque crescemos juntos. Então, a confiança que meu pai tinha, na Mila, era tipo, algo surreal, assim, isso me marcou demais. E meu pai, depois que partiu, é, ficou um negócio, assim, eu lembrando de muitas coisas que ele falava, eu não dava ouvido, sabe? Questão da cultura japonesa, em questão de valores, realmente, e, e aí, quando eu, meu pai faleceu, passou uma semana, eu fiz um encontro, um encontro evangelístico, lá em São Paulo. E aí, ela apareceu nesse encontro. Então, pensa, você acabou de perder, eu tinha acabado de perder o meu pai, é, eu tava fazendo um encontro evangelístico, tinha, mais ou menos, umas 500 pessoas, ali, e na hora que eu olho, pra frente, assim, que eu tava quase subindo, né, no púlpito, eu olho, tava a mulher, assim, que, da, da minha vida, aí eu falei assim, meu, o que que eu faço? Eu tinha preparado uma, uma pregação, e tal, eu falei assim, quer saber, eu vou contar o que Deus fez na minha vida, Nossa, chorei tanto, chorei tanto. E eu comecei a contar o meu testemunho, e aí foi quando eu comecei a falar, ligar as coisas, e eu falei dela, né, aí saindo ali, o empresário dela, virou e falou assim, Yudi, o que que você vai fazer saindo daqui? Eu falei, nada, ele falou, então vamos lá pra, pra, pra casa, vamos fazer um jantar lá, se você quiser ir, fica à vontade, eu fui, aí eu comecei a conversar com ela, parecia que, que eu tinha visto ela ontem, sabe, e já tinham se passado oito anos, oito anos, muito, foi muito estranho, assim, ao mesmo tempo que foi bom, mas foi estranho, porque, vocês tinham que atualizar muita coisa, que não sabiam da vida do outro, e é nesse ponto, que a gente, a gente precisa entender, é, um relacionamento verdadeiro, e quando existe amor de verdade, pode passar o tempo que for, mas você vai ser sempre recebido, de braços abertos, assim como o filho pródigo, que passou muito tempo fora de casa, que sofreu, que foi humilhado, que comeu com os porcos, aí ele pensa, pô, não tem mais saída, para a minha vida, pô, eu não consigo mais, amar e ser amado, aí de repente, ele pai lembra, meu, mas eu conheço um pai, que nesse caso, é a figura do amor, pô, mas eu conheço um amor, que trata melhor os empregados, do que, não, não faz sentido, eu viver essa vida que eu estou vivendo, sendo que eu conheço o amor verdadeiro, e aquele filho pródigo, volta, e é recebido de braços abertos, e foi assim, foi assim que eu entendi, sabe, pô, passaram oito anos, e de repente, um simples jantar, de conversar ali, com o amor, preparado, ver que Cristo tinha preparado aquele momento, para mim, falou assim, eu não tenho dúvidas, dúvidas, de que isso vai dar certo, né, e por mais que eu, que eu, assim, sacrifique o meu ministério, na visão dos homens, eu continuarei, com a visão de Cristo, sobre a minha vida, né, e foi o que eu fiz, eu falei assim, eu olhei, eu tô aqui, ó, eu tô aqui, e na mesa, ela tava sentada na minha frente, e ela falando, e ela tava falando assim, que ela tinha estourado a música, que ela tava, tipo, rodando o Brasil, cantando, aí tinha cantado com a Anitta, com o Xande, tudo que a gente tinha sonhado durante a nossa vida, ela tava vivendo, né, só que eu já tinha outros sonhos, né, pra nossa vida, e, e tudo que ela falava assim, eu já imaginava outras coisas, eu falava assim, pô senhor, mas isso já não enche mais meus olhos, o que que o senhor vai fazer, né, e eu acreditei, acreditei naquilo que o senhor colocou naquele momento, a mesma transformação que eu fiz sobre a sua vida, eu farei na vida dela também, né, então assim, naquele jantar, foi a confirmação de que a sua oração não é esquecida, ela é preparada pra você suportar tudo aquilo, porque se eu não estivesse firme em Cristo, se eu não estivesse vivendo realmente as dificuldades, dias de luta, dias de dor, dias de alegria, entregando tudo ao senhor, eu não suportaria esse processo, né, e ali o que aconteceu foi, eu saí daquele primeiro encontro, falando assim, a batalha vai ser grande. Nossa, eu falo pra ele, o amor, você foi um homem de fé mesmo, porque olhando assim, pra trás, nem eu acredito, de tudo que ele suportou, assim, de ver tudo que aconteceu, tanto julgamento, tanto perda de trabalho, ficar, às vezes assim, desacreditado, por algumas, né, como posso dizer, pessoas do meio, assim, que são fortes, né, tudo que ele tinha conquistado, assim, né, no ministério dele, tava, parece que tava desmoronado, e ao mesmo tempo, eu também fiquei muito mal, porque eu me sentia culpada, sem saber como resolver isso, eu não entendia por que que tava acontecendo isso, mas eu não faço nada de errado, o que que essas pessoas tão me julgando, o meu trabalho, eu não entendia, que aquilo que eu fazia, não agradava o coração de Cristo, que aquilo que eu fazia, não agradava, e ele tava acreditando, que Cristo ia transformar a minha vida, e eu não via que, ao ponto de eu, abandonar, o meu trabalho, que eu achava que foi Deus, que tinha me dado, todo aquele trabalho, e realmente, foi porque hoje ele usa isso, essas pessoas que me conheceram lá, no Tudo Ok, nessa época, nessa fase, hoje me vem falar do amor de Cristo, então ele tinha um propósito nisso, só que eu não entendia, mas Cristo já tinha falado com ele, pra ele ser firme, forte, corajoso, e ele foi. É, porque, é muito louco isso, porque, as pessoas hoje, se preocupam muito, ai, o meu ministério, ai, a minha imagem, ai, o que que as pessoas vão achar de mim, ai, e esquecem de ouvir muito, o que Deus tá falando, que Deus entregou, e você, né, tem pessoas que foram levantadas, realmente, pra estarem à frente, de um ministério, mais tradicional, e aquela visão daquela igreja, é a que ela vai seguir e tal, mas tem pessoas que foram levantadas, com outro tipo de visão, mas que Deus também vai fazer, entende? Lógico, sem perder os seus princípios, seus valores, valores de Cristo, né, e, e naquele momento, eu falei assim, o senhor tá dando uma nova visão, e não que o meu testemunho, influencie outras pessoas, a procurarem meninas fora da igreja, e deixando bem claro, né, porque senão, ai, os moleques, um moleque novo, me mandam mensagem, falando, não, Yudi, porque eu comecei agora, um relacionamento, com a menina, que também é do funk, e eu sou da igreja, eu falei, meu irmão, ó, calma aí, calma aí, não é? Só fiz onde Deus te mandou, exatamente, eu já conhecia, eu passei anos, esperando esse momento, eu conheci o coração dela, eu sabia a força que eu estava vivendo, e eu sabia a grande batalha que eu tinha acabado de passar, que era o câncer da minha mãe, e o falecimento do meu pai, e nesse momento, dessas duas fases, que foram em quatro meses, em quatro meses eu vivi tudo isso, o único que estava comigo era Deus, então a palavra que eu entreguei foi assim, o único que estava comigo na maior dificuldade da minha vida era ele, e se ele está falando que vai fazer uma grande mudança, eu creio nele, entende? Então assim, eu estava num momento muito firme, muito firme mesmo, mas pra mim foi um grande choque, foi um grande choque, as pessoas olham e falam assim, ah, é o que a gente mais escutava, né? E se daí se perdeu, eu era só o crente do hype mesmo, agora ele está namorando lá, a funkeira, agora está emocionado para os eventos, acompanhando ela, acompanhando ela e tal, ao contrário, eu estava tipo assim, sabe quando você... É verdade, você sofreu isso também, o povo achava que você estava desfrutando do que eu estava vivendo ali, aproveitando, foi muita coisa. Ô Lu, a minha vida virou um inferno, meu. Você estava arriscando a sua reputação em prol de alguém, isso é até muito bonito, porque tem gente que perde o filho, que perde a família, para não perder reputação. Exato. E às vezes o que Deus vai pedir de você é tipo, até onde você se entrega para eu salvar uma outra pessoa? É isso. É isso, isso é muito forte. Foi o que ele fez. Essa geração, a nossa geração precisa entender isso, né? Nós vivemos para Cristo, e não para homens, né? Tudo que eu tenho hoje, eu perdi a minha carreira, eu perdi tudo, antes mesmo de eu me converter, eu saí do número um da televisão, do infantil, para entrar e fazer show no circo, onde tinha três pessoas para me assistir, entende? Pagando quatro, cinco reais de ingresso, entende? Então assim, eu já... Essa parte do circo eu não sabia, gente. Sim, sim, sim. Eu ganhei muito dinheiro. Chegou um momento que eu trabalhava de segunda a segunda, né? No SBT. E aí depois eu comecei a trabalhar de segunda a sexta, porque final de semana, às vezes a Maísa fazia. Mas, depois desses dez anos, trabalhando de segunda a segunda, das quatro horas da manhã que eu saía de casa, até muitas vezes seis horas da tarde, porque eu tinha que gravar merchan, pensa, eu não tinha folga. A minha cabeça foi pirando, foi ficando uma loucura. E aí foi quando eu pedi a demissão do SBT. Eu falei para mim mesmo, eu vou viver a minha vida. Oi, Udi, eu quero te perguntar uma coisa. Você sente que você sofreu como criança? Você não teve infância? Não tive. Você tem marcas disso? Eu não tive infância. Não tive infância nenhuma. Eu tive trabalhando, mas era muito claro o que eu tinha na minha vida. Durante muito tempo, eu carreguei isso, entende? Eu sofria com isso, porque eu queria viver a infância e a adolescência que eu não tive, por causa do trabalho. Mas Deus falou muito forte dentro de mim. Tem pessoas que foram levantadas para isso. Tem fases mais difíceis e tem fases mais alegres. Mas enquanto você não se desgrudar dessa dor, eu não consigo te entregar coisas novas. porque eu já era um homem maduro profissionalmente e imaturo no pessoal. Porque eu queria desfrutar aquilo que eu não tinha desfrutado. O que o Peral tem perdido. A minha casa tinha pista de skate. A minha sala era uma pista de skate. A casa inteira tinha iluminação de balada. A frente da minha casa eu grafitei inteira, porque eu queria viver aquilo que eu não tinha vivido. Entende? Mas mesmo assim eu já era uma pessoa de vinte e poucos anos querendo viver como uma pessoa de quinze, quatorze anos. Entende? E eu não era feliz vivendo aquilo também. Que era uma briga interna. Só que Deus foi transformando algo dentro de mim e falou assim, eu sou tão bom, capaz de te entregar uma nova felicidade hoje, todos os dias. O que passou, passou. O que era velho, já era. Eu tenho coisas novas sobre a sua vida. Tudo se fez novo. Literalmente tudo se fez novo. A partir do momento que o véu se rasgou, eu passei a enxergar a minha vida totalmente diferente. Entende? Eu não tenho mais... As cicatrizes, as marcas não estão mais abertas. Elas são só cicatrizes mostrando assim, que se você não viver uma fase da sua vida que você queria tanto viver, da forma que você queria viver. Esquece. Isso é testemunho. Simplesmente isso. Hoje é só testemunho. Se é uma pessoa... Hoje eu agradeço até. Eu falei com a Daniela Beirute, né? Que é a responsável hoje pelo SBT. Eu agradeço tudo que o seu pai fez por mim. Eu agradeço as broncas que meu pai me dava. Eu agradeço a educação firme que eu tive, né? Porque hoje eu consigo desfrutar e até mesmo viver uma vida como a maioria dos brasileiros não conseguem viver, né? Mas foi graças a esse sofrimento, essas lutas, essas dificuldades. E a minha história não é diferente da história de um jogador. Onde passa... Você sabe disso. Seu marido é jogador. Você perguntar... Ah, mas teve infância, adolescência? Foi a infância e a adolescência inteira sonhando. E um dia tá vivendo o que ele tá vivendo hoje. Isso. Ele saiu de casa criança também. Olha aí. Ele foi morar naqueles clubes, né? Com várias crianças. Na época podia isso, né? Hoje em dia é um pouco diferente. Tem que ter um pouco mais de idade. Mas na época dele, não. E aí eles eram obrigados a ir pra escola. Então ele ia a pé pra escola. É isso mesmo. Só tinha o dinheiro de um biscoito. É isso. É isso. E aí as pessoas olham pro seu marido, que parece o Tom, né? O ex da Gisele Bündchen. Olha assim e fala assim. Playboy. É. Playboy. Playboy. Aí, ó. Playboy. Não sabe nem o que passou. Escute toda a história. É a mesma coisa quando olham pra mim. Olha lá. Playboy. Meu marido, ele sempre fala pra mim que as pessoas olham pra ele e já vêm, né? Fala assim. Ah, é o rico, milionário, bonito, herdeiro. E ele fala assim. Eu carreguei tanto saco de banana nas caixas de banana nas costas. E carregou mesmo. Porque quando ele era criança, ele morava numa área que tinha bananal. E aí ele colocava os caixas de banana nas costas. Então eles iam pra escola e depois carregavam a banana. E depois, quando ele começou a jogar futebol, ele mudou pra outra cidade. Longe da família, longe de tudo. Teve que se portar à distância da família. Quando eu me pergunto assim, você não teve infância, não teve adolescência? Não, não tive. Trabalhei. Eu trabalhei. É muito louco isso porque eu fiz várias consultas com psicóloga, né? E aí o psicólogo fala. Bom, agora vamos pra infância. Aí tal, tal, tal. O que você consegue ver? Aí eu só conseguia ver trabalho. Trabalho, 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 trabalho. E aí ela, mas o que você sente isso? Eu falei, ah, ó. Há pouco tempo atrás eu sofria com isso. Mas hoje pra mim é tão normal. Hoje é testemunho. Hoje eu vivo. Feliz. E agradeço. E agradeço pela oportunidade que você teve. É um privilégio, gente. Imagina quantas crianças lá da nossa agência queriam estar no teu lugar. Exato. Assim como eu, demorei muito, batalhei muito pra conquistar o meu espaço também no meio artístico naquela época porque... Eu queria até te perguntar isso. Ele foi logo quando eu era criança. Eu não, eu participei de várias bandas, batalhei muito. Enquanto não dava pra cantar, eu tinha que fazer outros trabalhos. Eu cheguei a entregar panfleto pra investir nos meus sonhos. Entregava panfleto de sol a sol lá nos farolos de Santos, no sol do litoral. Não era fácil. Ficava com marca de roupa. Trabalhei em rádio, fazia um monte de coisa pra investir nos meus sonhos. Então, assim, pra ele também foi difícil, pro meu lado também, de não ter sido reconhecida logo criança. Então, eu era uma criança com 12, 13 anos que trabalhava pra investir no meu próprio sonho, pra continuar acreditando. Porque meus pais não tinham condições de comprar um figurino, de dar dinheiro pra eu fazer teste. E no caso dele, ele conquistou mais cedo, que também não foi fácil. Mas o meu lado também, que fiquei ali batalhando pra conquistar também. Então, tem os dois lados também. Da criança que tava trabalhando, batalhando pra ter uma oportunidade. Da criança que teve oportunidade. Da criança que tá frustrada porque não teve. Exatamente. Pra você ver que Deus trabalha em todos os momentos, né? Em todos os momentos. Todo mundo precisa de Deus. Sim. Quando tem muitos que se levantam nas minhas redes pra falar, ai, só prega ali pra playboy. Irmão, você vê as casas que eu entro lá em Alphaville, são ricas, gigantes, mas vazias internamente. Por quê? Porque não tem a presença de Deus. Sim. O único capaz pra preencher realmente e te dar um novo sentido de vida é a presença de Deus. E o sentido da vida é Deus. É. Porque sem ele não tem sentido algum. Sim. Algum. Ela é a prova... Eu entreguei a minha vida a Cristo no momento mais difícil da minha vida. Eu tava... Eu tava aquele... É o que eu mais escutava. É um talento desperdiçado. Olha o Iudi dança bem, canta bem. Meu, a USBT deu oportunidade, as marcas deram oportunidade e estragou tudo. Jogou a carreira dele no lixo. E tal, as pessoas falavam isso de mim, né? Então, eu aceitei a Cristo, eu só levantei a mão pro alto e falei assim, ó, Senhor, se o Senhor for tudo isso que esse pastor tá falando, eu entrego. É a minha última tentativa de vida. De eu dar uma volta por cima aqui e ter uma nova vida. É a minha última. Então, eu aceito. Eu vou fazer um teste, vamos ver o que acontece. Eu fui dessa forma. Agora, dela, eu acompanhei. Ela tava vivendo a melhor fase da vida dela, que demoraram 30 e poucos anos. Pra você ver como Deus trabalha de formas diferentes. E aí, de repente, eu apresento a Cristo pra ela. Ela fala assim, tudo isso que eu tô vivendo não faz sentido algum. Porque eu passo 20 e poucas horas vivendo uma fama, vivendo a alegria do mundo. Mas uma hora na presença do Senhor me completa muito mais do que essas outras horas, sabe? E aí, de repente, você vê que Deus trabalha na dor e no amor, né? Ele consegue te tocar. Ele consegue preparar esse momento perfeito, né? E o Espírito Santo, ele age, ele age. É muito lindo de ver tudo isso que a gente tá vivendo. E, Lu, eu tava até conversando com a sua diretora. Eu nasci e me criei na televisão. A minha infância, minha adolescência foi isso daqui, ó. Isso daqui foi minha infância e adolescência. Passar 10 horas, 8 horas dentro de um estúdio. Almoçava, jantava, tomava café da manhã. Tudo, tudo em estúdio. Eu nunca vi o poder de Cristo se movendo tão ligeiramente e tão forte no meio artístico como tá acontecendo agora. Sim. Sabe? Agora, eu tenho autoridade pra falar sobre conversão do artista pra um servo do Senhor, né? Meus irmãos que estão assistindo esse podcast, por favor, orem demais por essas outras artistas que estão entregando a vida a Cristo, mano. Vamos parar de apontar. Vamos parar de só julgar, julgar, julgar. Julgar aqueles que estão dentro da igreja, sim. Mas aqueles que estão conhecendo a Cristo ainda, não. A gente precisa estender a mão e puxar. E puxar. Porque o processo não é fácil. 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 As pessoas olham e falam assim, ó, tá vivendo. E pá, que não sei o quê. Eu vou pro nono ano convertido. Eu comecei a colher os frutos de tudo, toda entrega a Cristo agora. Agora. Essa mulher tava vivendo a melhor fase da vida dela. Tinha tudo. De repente ela fala assim, não, eu quero viver pra Cristo. A primeira coisa que eu falei pra ela é falar assim, ó, esquece carro, esquece apartamento, esquece tudo. Tudo. Que agora é realmente fazer por amor, né? Tanto que, assim, a gente agradece demais a Gabriela Rocha, o Leandro. Porque, coisa linda, mano. Isso é muito lindo. Pessoas que já passaram e vivem, são maduras na fé. Não só ali no ministério, mas em família. O primeiro ministério mesmo, nos direcionando, nos ajudando, sabe? A Gabriela falou pra ela assim, ó, Mila, não se preocupa. Vai ser difícil. Ai, mas será que as pessoas... Não, as pessoas não têm que gostar. Deus tem que gostar do que você tá fazendo. Né? E assim, gente, por favor, meu. Por favor. Tem muitos artistas que estão se convertendo, que são próximos a nós. O que eles estão enfrentando pra romper um contrato? É. Pra acabar... Essa dificuldade também que foi do meu. As pessoas não têm noção. É coisa até de vida, sabe? Mila, como é que foi isso? Como é que foi essa dificuldade? Nossa, foi um processo, assim, bem difícil. Eu lembro que... Eu lembro do dia, né? Que eu vi, realmente, o que eu tava fazendo. Foi um show, assim, lotado. Eu tava num show muito cheio. Não sei se... Sei lá quantas mil pessoas você tava também. Muita gente. Era ela e o Barões da Pisadinha. Tava explodido na época. Muito cheio, muito cheio. E eu tava vindo de um processo de uma dor, de um luto. Que eu perdi o meu empresário, que é o Valmir. Que sempre acreditou na minha carreira. Que sempre apostou em mim. Desde novinha, foi o primeiro cara, assim, que falou... Você canta, eu vou te ajudar. Foi um pai pra mim. Ele e a família dele me acolheram. Tanto é que hoje... A filha dele ainda é minha empresária. Ela que me... Que cuida da minha carreira também. Agora cuida do Yud, a Carol. E... Tem se convertido também. Tem se convertido também. Entrou no curso de teologia. Entrou no curso de teologia. A gente tá super feliz pela vida dela. E eu lembro que eu tava nessa dor de ter perdido esse pai pra mim, né? Que ele... Ele era a própria Mila. Ele escolhia as músicas. Ele fazia tudo pra me ver feliz. Acreditava no meu trabalho, no meu potencial. Eu tava vivendo essa dor. E eu falei, eu vou fazer esse show? Eu não vou cancelar esse show? E... Porque é tudo que me deixa feliz. É estar no palco. Embora quando eu saia do palco tinha um vazio. Tinha várias coisas, várias questões. Mas estar ali no palco me deixava feliz. Ver as pessoas felizes, cantando. Tudo aquilo que eu sonhei, né? E eu cheguei naquele show. Falei, agora, né? Eu vou ficar bem aqui. Porque é tudo que... Que o Valmir fazia por mim. É tudo que eu conquistei. Eu vou ficar feliz e tudo mais. Quando eu cheguei naquele show. Aquilo que era colorido. Pra mim, aquele dia tava preto e branco. Eu não tinha cor. Eu vi as pessoas cantando a minha música. Assim, dançando. Parecia que eu tava realmente assim no inferno. Literalmente. O povo distorcido. Assim, muito bêbado. Caindo. Parece que... Até me arrepio de falar. Deus realmente me mostrando o que era o que eu vivia. O que era o meu sonho. Esse é o teu sonho. É isso que você quer pra tua vida? As escamas dos seus olhos caíram naquele lugar. De fato. Naquele lugar. E eu não vi a hora de sair do palco. Eu comecei a chorar. Eu não conseguia mais cantar. E aquilo me sufocava. E aquela visão cada vez mais forte. Parecia que eu tava no inferno. E Deus falando comigo. Eu já tirei desse lugar. Esses são os teus sonhos. Você vai viver. Tá na hora de você viver os meus sonhos. Entrega tudo. Entrega tudo. E na minha cabeça aquilo. Entrega tudo. Eu já tirei desse lugar. E aquela confusão. Aquela confusão. E eu relato muito bem isso. No meu clipe da minha primeira música. Que é a Simplesmente Sou. Eu relato essa passagem junto com o Yudi. E aí eu abracei o Yudi ali no corredor. Saindo desse palco. Transtornada. Não sabia. Eu falei. Amor. O meu sonho virou um pesadelo. Me tira daqui. Me leva embora. Eu nunca mais vou subir num palco. Eu não quero mais cantar. Acabou pra mim. E ele. Vamos. Calma. Calma. Vamos embora. Calma. E eu chorava. E eu não queria atender ninguém. Eu que sempre fui muito atenciosa. Com os fãs. O produtor dela chegou, né? Até me falou assim. Até seca a garganta. Você vai ter que fazer ela voltar, Yudi. Faz ela voltar pro palco. Pelo amor de Deus. Não. Não faz sentido. E dentro de mim assim. Nossa. Deu certo. Deu certo. Aí eu falei. É Digão, né? Digão. Digão. Eu falei. Digão. Vou falar com ela. Vou falar com ela. Aí eu fui lá falar com ela. Aí ela falou assim. Deus falou comigo que já me tirou desse lugar. Eu tô insistindo em voltar. Aí eu falei assim. Nossa. Então vamos embora. Peguei ele. Coloquei ela no carro. E aí eu entendi. Eu não consegui falar com ninguém. Eu não consegui receber ninguém. O povo me abraçando. Tirando foto. Eu chorando. Parecia cena de filme assim. Sabe? Eu só lembro aquilo. De uma maneira assim. Que me dá até aflição de falar. Que realmente eu vi que os meus sonhos. Não era nada daquilo que eu enxergava. Realmente o véu foi rasgado. E eu consegui ouvir a voz do Senhor me dizendo. Me entrega tudo. E foi o que eu fiz. A partir dali. Eu não consegui mais cantar. Só que eu tinha um contrato. Eu tinha um contrato. Que a multa era de 10 milhões. E foi um processo pra gente. É. Ninguém fez essas coisas, né? É. Tipo assim. Todo mundo larga. Larga. Vem. Eu vou me converter ali. Não. De boa. Ah. Pra artista é fácil, né? É. Então vai assumir aí uma multinha de 10 milhões. Vai. Você que tá assistindo aí. Assumei isso. Vai lá. Não. Eu vou me converter. Não. Eu assumo. Eu assumo essa responsabilidade de 10 milhões. Eu não sei o que Deus vai fazer. Mas eu assumo. Se der errado, eu vou vender uma coisa aqui. Vou vender outra ali. A gente paga esses 10 milhões. Sendo que não tá. Não tinha 10 milhões. Não tinha. Entende? Tipo assim. Ninguém vê essas coisas. Gente foi. Meu. É isso que tem que mostrar. Sabe? Sim. É. As pessoas não tem noção das coisas. Não tem noção. As pessoas acham que tipo assim. É oba, oba. Não é. Não é. Não tem como. O que Deus faz dessa forma. Dessa forma. O que há anos atrás as pessoas olhavam e falavam assim. Ah, o Rodolfo tá louco da cabeça. Vai sair do Raimundos. Ah, não. Deve ser alguma droga que ele usou. Mas daqui a pouco o efeito vai passar. E ele vai voltar de novo pro Raimundos. Aí 20 e poucos anos que o cara tá firme. Entende? É a mesma coisa do lado dela. Pô, tava vivendo a melhor coisa. Todo mundo que tava no secular olhando falando assim. Essa mulher tá louca. Essa mulher tá louca. É. E tá mais louca ainda. Porque quando a gente senta com artistas amigos nossos. Eles falam. É muito engraçado. Porque eles perguntam assim, né. Vocês estão vivendo do quê? É sério? Vocês estão vivendo do quê? Mano, não faz sentido uma coisa alguma. Falei, ó amigão. Vamos fazer a conta aqui. Quanto você gasta só no combo da balada? É tanto. Tá bom. Você gasta quanto nesse carro importado? É tanto. Aí você gasta quanto de aluguel no apartamento no Itaim? É tanto. Aí você gasta quanto pra você acompanhar todos os outros artistas? Em Maldiva você gasta quanto? Que eu sei que você não conseguiu na permuta. Você teve que comprar lá. Tanto. Aí você gasta quanto em roupa? Ah, entendi. Você ganha mais do que eu, mas gasta mais do que eu, né. Sim. Hoje a gente ganha o suficiente pra manter o nosso ministério. Mas a gente tem a maturidade e o direcionamento de Deus pra gente investir no lugar certo. Entende? Então assim, é lógico. Lógico que no mundão você ganha muito mais. Aquela casa de aposta chegou pra mim 200 mil por mês aqui pra você, Yudi. E pior que a gente tava... Olha, o inimigo é sujo, gente. O inimigo... Esse é testemunho mesmo. Porque a gente tava com uma dívida exatamente do valor. Exatamente. Sem pôr nem tirar. A gente tinha uma dívida da casa de 200 mil. E aí surgiu essa oportunidade pra ele de fazer. E eu lembro que ele falou, amor. Meu Deus, eu sei que é errado. Eu sei, mas caramba. A gente tem uma dívida. E se fizer só uma vez, eu não sei. Ele ficou ainda mexido. Sabe quando você tá aqui na mesa? O cara falou assim. E agora, amor? Um contrato de um ano. 200 mil reais por mês. Não é feed. Story só. A gente tinha uma dívida de 200 mil. Depois a gente tinha o quê? Juntar dinheiro, sei lá. Falei, amor, não. Eu larguei tudo. Você largou tudo. Não vai ser isso que vai romper a gente. Não vamos fazer. Porque eu falei, esse dinheiro, esses 200 que a gente tá ganhando. São muitas famílias que tão perdendo. É isso. Perdendo seus salários. Uau. Perdendo tudo nesse jogo. Falei, amor. Você vai deitar tua cabeça no travesseiro que a gente tá sem dívida. Mas que através do pagamento dessa dívida, muitas famílias estão sendo prejudicadas. Você vai ficar em paz com isso? Influenciando pro errado? Não é o que a gente quer. Aí ele falou, nossa, amor. Meu Deus. Vou fazer com uma mulher sábia. Olha que louco isso. Não vou fazer. Deus vai dar um jeito. A gente vai pagar essa dívida. E Deus dá mesmo. E deu. Durante todo esse tempo, era eu que direcionava a Mila. Colocava, né? Ó, você tem que fazer isso, 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 isso. Só que, acho que mulher é mais rápida. Amadurece muito mais rápida. Hoje, é uma mulher muito sábia. Que muitas vezes, que eu sou emocionadão, né? Eu sou pá, 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 pá. Ele é o que sonha. Eu falo, calma, vamos pôr o pé aqui no chão. É por isso que a gente tem que falar a verdade, né? Aquele que pensa estar de pé, cuidado pra que não caia. É, é. Eu saí daquela sala, falei com ela, voltei e falei, meu irmão. Então, eu sei que é um dinheiro legal, né? 200 mil reais por mês. Aí, um contrato de um ano, é muito legal. Eu agradeço, aí tal. Mas não vai rolar. Aí eu falo, pô, mas aí eu ia ganhar uma porcentagem. Então, mano. Quando apareceu uma outra marca, mas não tem outra marca, tipo, pra pagar, assim, nesse valor. Eu falo, então, não vai rolar, né? Não vai rolar. São os princípios inegociados. Exatamente. Exato. Ô, Mila, quando eu olho pra sua história, eu vejo muito a história do jovem rico, né? Porque quando a gente pega, ele vai falar com Jesus e ele fala, Senhor, o que eu preciso pra ter a vida eterna? Ele fala, obedeço meus mandamentos. Ele fala, isso eu já faço. O que mais que eu tenho que fazer? E aí ele fala assim, pegue todos os seus bens, os seus bens, venda, dê o dinheiro aos pobres, depois venha e me siga. Ele não tava pedindo dinheiro. Ele tava pedindo aquilo que ele era capaz de dizer, não. É isso. Ele tava pedindo aquilo que era o coração dele. E muitas vezes, eu olho pra você que abandonou tudo, que deixou a sua carreira, né? E que tem deixado cada dia mais coisas por amor a Jesus, né? Porque a gente precisa ser sincero. O secular, a gente ganha muito mais no secular. Mas nada vale como tá no centro da vontade de Deus, né? Então, assim, que é onde vocês estão. Glória a Deus. Mas as pessoas, às vezes, falam, abre mão de tudo, mas não abre mão de um namorado que não presta. É isso mesmo. Fala, abre mão de tudo, mas não abre mão de um emprego onde você tá sonegando, onde você tá errando, onde você tá fazendo a coisa errada. Eu falo que é o pecado de estimação, né? Exatamente. Você ficou com aquele pecado de estimação. Eu falei, não, eu largo tudo. Mas isso aqui, isso aqui não é possível que Deus quer tomar isso aqui. Porque isso aqui me faz bem. Isso aqui é tudo que eu sempre quis. Isso aqui é tudo que eu sempre sonhei. Mas é o pecado de estimação. Exato. Eu tinha o meu trabalho como um pecado de estimação. Eu falava, isso aqui foi Deus que me entregou. Eu me enganava falando, eu vou ser luz nesse meio. Eu não vou me comper, eu vou ser luz aqui. E não era isso que Deus queria pra mim. Eu te entendo. Mas eu tentava me enganar. Eu vou continuar. Eu te entendo que comigo foi ao contrário. Eu nasci na igreja, cresci na igreja, filha de pastor. E eu fui pro secular pra ser luz mesmo. Como um direcionamento do Senhor. E quando eu cheguei, eu fiz multishow, fiz globo. Eu tive 13 músicas em novela que eu tinha escrito. E ganhava por segundo na música, né? Então era maravilhoso. Até que eu fiz 18 anos. Era maravilhoso. Era bom demais. O cara virar pra mim e falar assim, ah, não é bom ganhar. Eu acho que é. Era maravilhoso. Mas fazer o quê, né? Se não tá ali, não tá pelo certo, não tem como. E eu lembro que foi exatamente... Eu já tinha crescido na igreja e fazendo tudo certo. Aí um dia, quando eu fiz 18 anos, eu lembro direitinho. Sentou uma mesa cheia de gente, empresário, produtor, isso e aquilo. E falaram, ó, agora sua vida mudou. Agora você vai cantar música indecente. Você vai cantar sobre o divórcio. Suas roupas mudaram. Agora... Que tá na moda isso, né? É, e tinha todo um planejamento. Falaram, você vai pra... Sair em tal revista com aquele menino que tá na novela com sua música. Eu falei, mas não tem nada com esse menino. Não, mas você finge que tem. Tá tudo certo. E eu lembro de naquela mesa, o Senhor fala comigo. Me entrega tudo que eu te dei. Eita. Me entrega tudo. Então, quando você fala, eu me emociono. Porque pra mim foi mil vezes mais fácil do que pra você. Porque eu já conhecia o Senhor. Eu já sabia em quem que eu tava confiando. Eu já sabia que ia ser difícil. Mas eu conhecia quem era o meu Deus e o que ele faria. Mas você tava no processo de conhecer ainda, né? Eu não tava entendendo nada. Só... Por isso que ele me permitiu. Eu sou uma pessoa, assim, que você me fala. Você me explica. Mas se eu não ver... E Deus sabe como tratar cada um. Porque só no falar, do Yud falar, do pastor falar... Se Deus não me mostrasse... Deus sabia. Deus já vinha falando comigo. Mas ele sabia que ele precisava me mostrar. Então ele precisou me mostrar aquele sonho. Tudo que me fazia feliz. O que realmente era. Então ele me mostrou. Foi uma coisa muito dolorosa. Que até hoje eu lembro, me entala. Minha voz, assim, embarga. De lembrar desse dia. Mas se não fosse dessa forma, eu não teria largado tudo. Então ele soube como me conduzir a isso. Depois disso tudo, agora já, né? Transformada aí, né? Qual a sua maior experiência com Deus? Eu acho que a minha maior... Sem dúvida, eu tive várias experiências com Deus. Mas no show, nesse último show, marcou muito. Foi exatamente essa. Marcou muito pra mim. Foi um momento, assim, muito forte. Muito forte. Eu tive várias outras que eu poderia citar aqui, mas... Esse momento, até hoje, foi o mais forte pra mim. Deus me mostrando o que eram os meus sonhos. O que eu tava fazendo com aquelas vidas. E o que ele queria pra mim, dali pra frente. O que eu tava influenciando aquelas pessoas. Será que meu sonho era egoísta? Porque eu queria que as pessoas cantassem as minhas músicas. Elas estavam felizes ali naquele momento. E depois daquelas pessoas indo pra casa. O que elas iam fazer? Elas iam sentir aquele vazio que eu sentia. O que eu tava influenciando? Então, foi muito claro ali a visão que Deus me entregou. E hoje, quando eu subo, assim, no altar, que eu canto. Que eu vivo a presença do Senhor. Que eu saio dali e vejo aquelas vidas impactadas. Que eu vejo as meninas virem falar comigo sobre o meu testemunho. Meninas que cantavam o Tudo Ok junto comigo. Que hoje entregaram a vida pra Jesus junto comigo. Vejo o que o Senhor tá fazendo através da minha vida. Não tem três que pague. Minha maior alegria hoje é servir ao Senhor. Eu vejo que os sonhos dele realmente são bem maiores que os meus. Tudo que eu tô vivendo hoje não tem fama. Não tem dinheiro no mundo que pague. Viver na presença do Senhor. Eu ser instrumento, realmente ser usada por Deus, assim. Eu me encontrei. Eu tenho paz hoje. Forte. A gente tem um momento aqui no podcast. Onde a gente tem uma foto linda de vocês. Ai, gente. Olha a foto que eles escolheram, gente. E assim, a gente manda mensagem. Pede pra vocês escolherem uma foto. Muito importante. Que tem um significado muito importante. Sim. E aí a gente pede pra vocês comentarem. Por que que essa foto é tão importante na vida de vocês? Ó, primeiramente, assim... Pode pegar se quiser. É, pode atrapalhar o cenário. Nós casamos. Nós casamos na obra da nossa casa, né? Casamos, assim... A gente, quando voltou, a gente tinha certeza... Por que casar na obra? A gente tinha certeza do que a gente queria, né? Que era casar. Sim. E pra programar uma festa, além de custar muito caro, muito dinheiro, a gente já tava gastando muito na obra da nossa casa. Então, logo eu falei... Amor, por que não a gente encurtar tudo isso? Fazer uma coisa simples? Aí é que o Yudi pode falar melhor sobre isso, né? Que ele... Não, é porque os meus pais casaram no quintal da casa da minha avó, né? E... Os meus pais também. E os pais da Mila também. Mas, toda vez que a gente tava junto, eu e a Mila, e até mesmo depois que voltamos, a Mila sempre falava, meu, nossa, a gente precisa ser igual o seu pai e sua mãe, né? Que mais. Eles ficaram juntos até a partida do meu pai, e assim, sem brigar, sem discutir. Era um relacionamento realmente de muito respeito, né? O meu pai, eu nunca vi o meu pai olhar pra mulher nenhuma, né? Longe da minha mãe, e eu criança, eu via o jeito, o comportamento do meu pai. E a gente tinha muita referência. Se os meus pais, que casaram no quintal da casa dos meus avós, ficaram a vida toda juntos, o casamento, ele nada mais é do que a gente chamar as pessoas mais próximas, né? Que acompanharam e falar assim, gente, a partir de hoje, realmente nós somos um em Cristo. Nós vamos viver aqui, e falo... E a grande realidade é, ela já tinha feito um casamento gigantesco, né? Chamou um monte de gente e tal. A gente precisa entender que Jesus era simples, né? O evangelho é simples. O amor é simples. O amor, ele é conquistado na simplicidade de cada dia, né? Então, assim, ficamos falando. A gente pode sim pegar a permuta de um negócio aqui, a outra ali, um buffet. Mas foi em três dias, Lu. Em três dias resolvemos fazer isso. Uma semana a gente decidiu que iria casar, fomos amadurecer na ideia, falou, vai ser na obra da nossa casa. Aí eu dei ideia, depois eu pensei, meu Deus, será que isso é possível? Porque tinha fio pendurado, tinha coisa... Deixamos um engenheiro lá, maluco, Jaime. Aí a gente precisa casar nessa obra, vai dar certo, Jaime? Eu vou fazer o possível pra dar certo. Então, ele foi resolvendo as coisas. Em três dias a gente falou com a Thalita, que eu quero mandar um beijo pra Thalita, que organizou todo o nosso casamento. Coitado da Thalita. Vai organizar da minha cunhada lá em casa também. Só que agora com a obra feita, com a casa pronta. Mas, nossa, a gente deixou todo mundo de cabelo em pé. Em três dias a gente conseguiu resolver tudo. Buffet, tudo simples, mas tudo assim foi feito com muito carinho. Você saiu mandando tipo o WhatsApp, você tá convidado pro meu casamento depois de manhã. É isso, é isso. As pessoas acharam tudo... Mas você tá me chamando de última hora pro seu casamento? É. Mas peraí, não vai ter padrinho? As amigas, as melhores amigas. Ué, mas eu não vou ser madrinha? Não, não tem. Não tem padrinho, não tem madrinha. Sabe o que acontece, Lu? Ó, o que acontece? Realmente é tipo aquilo que o... Acho que foi o Jim Carrey que falou. Eu queria que todo mundo pudesse ser famoso pelo menos um dia, uma semana, ter muito dinheiro e tal. Pra eles entenderem que a felicidade não está nisso. É. Ah, parece poesia. Parece. Talvez possa ser poesia pra aquele que não viveu ainda, né? Mas pra quem viveu e não encontrou a felicidade absoluta... Na verdade você encontra a felicidade, mas aí aquilo você fala, é pouco, quero mais, eu quero mais. Aí você chega mais e fala, ué, era isso? Mas e agora? Então eu preciso de mais. Começa a valorizar o simples, fala meu Deus aqui. Exatamente, exatamente. Lu, aqui ó, pras pessoas entenderem o que que a gente tá vivendo. O que esse casal tá vivendo. Desde criança, fama, dinheiro, tal, acesso e tal, ela conquistou tudo isso. Mas eu não sabia quem era o Yudi. De verdade mesmo. Eu não sabia quem era o Yudi. Você perguntar assim, ah, o que que eu gosto? Pô, eu acho que eu gosto disso daqui. Pô, eu acho que eu gosto de me vestir desse jeito. Pô, eu acho que eu gosto de viajar pra tal lugar. Pô, eu acho que eu gosto de ir num restaurante tal, porque eu fui lá, comi ali e as pessoas tão falando que é legal. Eu acho que eu gosto disso. Sabe, eu não sabia o que me fazia bem e o que não me fazia. Eu não sabia quem era o Yudi. Só que a partir do momento que eu entreguei minha vida a Cristo, ela entregou a vida dela a Cristo. E aí entendemos, meu, nós somos livres pra entendermos quem nós somos, voltar a nossa essência e passar a se conhecer, né? E de repente, Lu, eu comecei a entender que eu não gostava de ir nos restaurantes chiques em São Paulo. Eu comecei a entender que eu gostava de ir nos restaurantes que não tem nem placa lá no carrão, que são restaurantes japoneses tradicionais, que um prato lá é R$25, R$15, R$30, entende? Aí de repente eu comecei a entender que o que eu mais gostava era ir pro Japão e me aproximar um pouco mais da minha cultura. De repente eu comecei a entender o que eu mais gostava era um tempo com a minha esposa, com a minha mãe e com a minha irmã, que eu não precisava de milhões de amigos ao meu redor, entende? As coisas foram mudando, então assim, um casamento com uma grande festa perdeu o sentido. Uma festa de aniversário que eu fazia, que eu chamava todo mundo, eu fiz agora, 32 anos, eu, minha mãe, minha irmã e a minha esposa, entende? As coisas foram mudando, as coisas foram mudando. E hoje, o que eu sinto, eu sou feliz em estar trabalhando pra Cristo. Essa é a nossa vontade, Lu, e acredito que todo mundo que vive verdadeiramente o evangelho, quanto mais você se aproxima de Cristo, quanto mais sujeira você vai tirando do seu corpo, do seu interior, e deixa o Espírito Santo trabalhar a sua vida, você começa a sentir o verdadeiro amor. Só que aí tá o grande perigo de tudo isso. Quando você sente isso, você quer se esconder. Porque você sabe que depois que você sai da sua casa, você tá vulnerável pra que a maldade te toque, sabe? A nossa vontade, verdadeira mesmo, é fazer como o Rodolfo Abrantes, como a Alexandra, que viaja, fica um ano fora, depois volta, mas ainda não é o momento, entende? Sim. A nossa vontade é sumir, muitas vezes. Eu e ela pegar um a mão do outro e falar assim, ó, amor, vamos mudar agora pro Japão? Vamos ser pastor local numa igrejinha pequenininha lá no Japão? Vamos fazer isso? A nossa vontade é essa, entende? Porque nada mais nos surpreende, nada mais enche os nossos olhos. Mas Deus fala, ainda tem mais sobre a vida de vocês, entende? Só que assim, as pessoas sempre olham e falam assim, caramba, como é que eu vejo o meu futuro? Tem pessoas que se imaginam com um grande jato. A nossa visão como um casal é viver a nossa aposentadoria no Japão. E como um grande empresário, que é rico, mas eu sentei na mesa com ele e falei assim, Senhor, hoje você tem tudo, você é milionário. Me fala, o que que te faz viver? Ele virou pra mim e falou assim, menino, quando você chegar na minha idade, você pode estar com um Porsche na garagem, você pode estar com milhões na conta, você pode estar com uma mansão gigantesca. Sabe o que vai acontecer? Vai estar você e a sua nega velha do teu lado. E sabe o que vai acontecer? Você não vai ter nem forças, você vai ter preguiça de ir até a cozinha passar um café. Você não vai ter disposição pra pegar a sua Porsche e sair dando de rolê. Você não vai querer fazer uma viagem. A única coisa que vai te acompanhar são as suas lembranças. Quais foram as suas atitudes durante toda a sua vida. Então o conselho que eu tenho pra dar pra você, menino, escolha muito bem as suas atitudes. Não se emocione quando for tomar alguma atitude da sua vida. Entende? Se tiver dentro da palavra, se tiver ali com as mãos de Cristo, te apoiando, te direcionando, você vai. Mesmo que as outras pessoas falem que não vai dar certo, que esse não é o caminho. Se dentro de você o Senhor falou profundamente, como fala todos os dias, falou, é pra ir, vá, vá. Essa é isso que a gente tem vivido hoje, né? É isso que a gente todo dia se esforça pra continuar com esse mesmo coração, né? É muito louco, porque pode parecer um pouco fantasioso pras outras pessoas, mas é a pura verdade que a gente tá vivendo, entende? A gente não tem problema algum, Lu, de largar tudo. Muitas vezes a gente quer largar até as redes sociais e falar assim, ó, partiu, vamos viver, mas não, o Senhor tem coisas maiores. Fazer o que Deus mandou, né? Exato, e até bom pras pessoas que estão aí. Quantos pastores, jovens também, acompanham esse podcast? Ou quantos pastores já com anos de ministérios, já estão ali na obra cansados, meu irmão? Se o Senhor falou que é pra você continuar, você vai ter que continuar. Porque o que acontece quando você faz aquilo que o Senhor tá indo contra a vontade do Senhor sobre a sua vida, você vai chegar naquele lugar e você vai sentir uma falta de fazer aquilo que o Senhor mandou você fazer, né? Várias vezes eu fiz isso, várias vezes, Lu. Várias vezes eu mesmo me ofereceram pra eu estar no mercado de game, que é dar muito dinheiro e não tem problema algum. É um mercado, assim, que pros jovens, que não falo de nada contra os valores cristãos, mas eu não estava pregando a palavra do Senhor ali. Eu não sentia paz, entende? Eu me sentia enjaulado, eu me sentia preso, porque eu não podia ser verdadeiro, eu não podia fazer aquilo que tocava o meu coração enquanto eu falo agora, sabe? Tipo, é um negócio que... Aí eu ia pra casa e falava assim, pô, não foi isso, meu. Não é isso, não é isso que eu quero viver todos os dias, sabe? Meu, Deus é bom demais. Deus é bom. Eu vou sair daqui assim, ó, eu entro no avião, é o que eu faço, Lu. Eu entro no avião e começo a lembrar cada momento ali. Eu encontrei a Raquel, eu encontrei e tal. Nossa, como Deus trabalhou naquela emissora, como Deus trabalhou, como já vem trabalhando há tantos anos na vida da família Valadão, né? Aí, do André... Mano, é um negócio muito louco. Nós não somos nada, meu. Nada, nada. Nós, muitas vezes, a gente se coloca, né? Olha o que Deus tá fazendo na minha vida. Olha o que... E tal, tal. Mano, a história de Cristo. Aquela Bíblia que a gente lê todos os dias, que a gente faz Bíblia todo dia. Todo dia a gente faz live sete horas da manhã. Glória a Deus! Todo dia. Aí o pessoal pergunta, tá, mas quando vai acabar? Eu falo, amigão, não vai acabar. Já passou seis meses que a gente faz. A gente tá lendo bem de pouquinho em pouquinho. Meu, vai demorar muito ainda pra terminar. E depois que acabar, a gente vai continuar lendo de novo. Entende? E ali, a Bíblia que a gente olha ali, não é a minha história. É a história de Cristo. E ó, glória a Deus, que Deus ainda tem, assim, a misericórdia de colocar a gente ali participando daquela situação. É verdade. Né? Porque... Ai, eu falo demais, mano. Não, pode falar. Nossa, glória a Deus. Eu acho bonitinho. Você fica quieta, Mila. Aí você fala, não, eu gosto de te ouvir. Eu gosto de ouvir. Nossa. Eu falo, quando a gente vem juntos, eu... Ah, eu sou suspeita a falar. Eu gosto muito de ouvir. O Yudi conta as histórias com muitos detalhes. Ele sempre foi assim, desde menino. E eu sou aquela pessoa que fala muito direto. Então, Deus tem trabalhado muito isso em mim, porque eu quero passar os detalhes da minha história para as pessoas sentirem de fato e para as pessoas serem impactadas realmente com o que Deus tem feito. Só que o Yudi faz isso com uma graça tão grande que Deus já derramou sobre a vida dele. Deus tem me capacitado para isso, porque eu sou uma pessoa mais direta. Sou muito rápida nas respostas, nas coisas. E agora, Deus tem melhorado, assim, isso em mim. Agora, eu acho que um meio termo, mas eu amo ouvir ele falar, porque ele traz a riqueza dos detalhes da história. Ele te leva lá para dentro e fala, vem aqui. Vem aqui. Como se ele pegasse na tua mão, na mão de você que está em casa, e fala assim, vem aqui que eu vou te mostrar como que Deus fez. Foi assim, assim, assim. Deus faz assim. É viver mesmo o negócio. Desde não vir, ele é assim. Sabe? Ele conta, assim, com riqueza. Tem coisas que hoje que eu estou entendendo o que as pessoas faziam por mim que eu nem sabia. Sim. Por exemplo, tem vários lugares que eu passo, hoje mesmo no aeroporto, uma mulher falou para mim assim, vem aqui menino, deixa eu tirar uma foto com você. Aí, tirou. Ela olhou bem no meu olho e falou assim, eu orei muito quando sua mãe e seu pai estavam internados. adorei muito, menino. Que Deus te capacite. Aí, eu falei assim, caramba, meu. Que forte isso, né? Caramba, eu estou em São Paulo, eu nem imagino que tem uma mulher que está à noite, ajoelha e ora pela minha vida. Muito lindo. E aí, eu entendi, entendi muitas coisas. Eu não entendia isso. Eu recebi em casa o JP, o Thomas, o Krauk, o Bruno, pessoas assim, que eu olho nas redes sociais que são novos, que entregaram a vida a Cristo e ao mesmo tempo eu falo com a Mila assim, caramba, amor, minha vida é tão corrida, eu não posso estar junto, ajudando essas pessoas assim, sabe? Estendendo a mão toda hora. mas eu falo, caramba, assim como aquela mulher de BH no aeroporto que falou que orou pela minha vida enquanto estava passando com uma dificuldade, o que eu posso fazer é orar, né? A gente esquece muito que a oração é muito forte. É muito forte, gente. É muito forte. Você que está aí me assistindo, assistindo esses testemunhos, obrigado que você orou pela minha vida, que muitas vezes assim, outras pessoas falavam, ah, não acredito nele, não acredito. Pô, obrigado que você acreditou e eu estou firme de verdade mesmo e glória a Deus, permanecerei aqui firme e forte, estou vigiando todos os dias para continuar firme e influenciando outras pessoas, né? Mas eu peço que você também ore por outras pessoas, né? A nossa oração é muito forte, meus irmãos. Eu vim de uma outra religião, né? Onde eu tinha clareza do mundo espiritual. Qual era a sua religião? Eu era do candomblé, a minha família toda. Então, eu fui criado no candomblé e eu já via o espiritual dentro da minha casa, né? A minha mãe virando, o santo faz... Então, tipo assim, eu sabia que o mundo espiritual era real. A sua mãe se converteu através de você? Sim, sim. Aí foi minha mãe, foi minha irmã... Ai, conta esse testemunho! Vixe! Conta! Foi assim, ó... Se puder, né? Claro! Eu vou resumir, tá? Vou resumir. Minha família é uma família muito forte, assim, né? Tem a parte do meu pai, que era mais do budismo, né? Onde a gente, assim, dia Senkô, fazia as orações para os antepassados. Por causa do Japão. Isso, por causa do Japão, né? E da minha mãe do Candomblé, né? Então, minha tia, minha mãe, minha prima, meu tio, enfim, todo mundo, né? E eu fui criado dentro do Candomblé. Eu fui criado ali... Eu lembro muito bem, depois de mais velho, o meu primo e minha mãe me lembraram que quando era criança, eu, ali no centro, meu primo tocava tabaque e eu, criancinha, fui correndo ali e parei no meio da roda. E aí, a mãe virou e falou assim, ó, esse menino vai ser famoso e ele vai falar com outras crianças. Aí, passou um tempo, anos, né? E eu entrei para o Bom Dia e Companhia. Fiquei anos falando nisso, né? Com outras crianças. E aí, tudo que eu fazia, eu fazia muito trabalho, né? Num centro. Toda semana eu ia lá fazer o trabalho e a Mila ficava muito brava porque ela acompanhou isso. E ela era católica e ela falava assim, aonde você vai? E eu falei, não, eu vou lá e já volto. Aí, voltava com o maior cheiro de planta que eu tomava os banhos, sabe? Ele voltava assim com um olhar diferente, assim. Eu mesmo sem entender, assim, eu sentia algo, assim, diferente nele, assim. Um olhar, assim... É, eu falava que não. É, mas... Não sentia, mas... Ela falava. Aí, eu voltava cheio das plantas, sabe? E tal, tomava banho. Enfim, é a minha família inteira disso, né? E aí, o que aconteceu? Foi que muitas coisas foram melhorando na minha vida. Várias vontades foram respondidas, né? Ai, é muito difícil falar isso, porque quem é da outra religião, talvez possa achar algo errado, né? Se sentir ofendido. Se sentir ofendido. Mas a certeza que outras religiões precisam concordar comigo, seja candomblé, seja umbanda, seja o que for, Deus é soberano. Entende? Não tem como. Não tem como. Outras religiões precisam até mesmo respeitar. Deus é soberano. Foi assim que aconteceu na minha vida. Essa é uma intimidade minha. Essa é uma experiência minha que eu vou contar, né? Da mesma forma, é preciso respeitar a sua experiência. Exato, exato. Então, assim, com muita clareza, experiência viva. Assim, eu fui criado em outra religião, no candomblé, onde eu queria que as minhas vontades fossem respondidas. Então, o que eu fazia? Trabalhos. Fossem feitas. Fossem feitas. Fazia trabalhos. Então, toda semana eu tava lá, né? Ah, eu deitava lá, aí quebrava a galinha, sangue na minha cabeça, e toda semana eu tinha lá. E eu tinha que ir no centro pra entregar uma oferta, né? Então, tudo foi acontecendo. Só que, de repente, bum, minha cabeça foi ficando louca, muitas coisas erradas, e aí pedidos que eu fazia, que tava no meu coração, aconteciam também. Eu não posso negar que isso não acontecia. Eu quero um emprego, e aí eu fazia lá vários trabalhos, o emprego ia lá e acontecia. E quando eu entrava naquele emprego, aquele emprego não era pra mim. Eu me frustrava lá dentro, e eu saía mais perdido do que eu tava fora. Ah, eu quero um novo relacionamento, porque eu sei que aquela menina é uma boa menina, eu entrava no relacionamento, sendo que não era pra mim. Era uma vontade minha. O senhor não tinha preparado aquilo, entende? E olha que louco que era. Ao mesmo tempo que eu estava lá, naquela outra religião, eu saía de lá e antes de dormir, eu orava. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja. E eu não entendia isso. Eu falava assim, o senhor vai me ajudar. Mas eu não pedia pra Deus. Eu terceirizava esse trabalho. Porque pra mim, Deus era muito distante. Eu não conseguiria... É aquele versículo, né? O povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. Agora, hoje eu entendo, hoje eu entendo. O mundo espiritual, eu sempre tive contato com ele. Tanto que quando eu cheguei na igreja, eu entreguei minha vida a Cristo, passou uma semana, eu senti aquele vazio novamente. E eu falei, o que eu vou fazer? Quando você não está firme na fé, você sente um vazio novamente, você volta praquilo que te trazia uma alegria. Eu voltei a beber, né? Porque eu me sentia feliz naquilo e fui conversar com a minha mãe de santo. Quando eu fui descer pra Baixa da Santista e conversar com a minha mãe de santo, a mãe de santo, o que que você quer, né? É uma conversa normal, né? O que que você... Ó, eu quero voltar pra minha ex-mulher, que no caso era a Mila, eu quero meu emprego de volta, eu quero, 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 quero. Ela falou assim, eu não tenho como fazer mais nada pela sua vida, porque tem algo maior cuidando da sua vida agora. Glória a Deus. Sendo que ninguém sabia que eu tinha ido pra igreja. Eu fui escondido da igreja. Entende? Aí eu entendi, falei assim, não faz sentido algum. Se eu me conectei diretamente com Deus, pra que eu vou continuar nisso? Se ele que tem o poder, né? Eu entreguei até... Até... Os espíritos entendem a soberania de Deus. É uma verdade. Entende? Não tem como. Podem me criticar, podem o que for. Essa foi uma experiência minha. E não só na minha vida, na vida da minha família. Sim. A minha família veio de comunidade. A gente tinha baile funk na Baixada, né? Da parte da minha mãe. Meu primo, que morou comigo durante anos, a gente dividia o mesmo quarto, né? Meu primo mais velho, aquele primo que me levou pra conhecer a Mila na agência e tal. E esse meu primo foi preso por tráfico de droga, né? E pegou alguns anos de cadeia. Só que lá dentro, teve uma rebelião. E ele falou, Senhor, se o Senhor me tirar daqui de dentro, dessa rebelião, eu entrego minha vida ao Senhor. Uau! A pessoa que eu mais admirava, a pessoa que eu mais falava assim, eu quero ser igual meu primo. Porque meus pais não sabiam que meu primo era do tráfico, mas eu sabia. Porque eu já tinha ido em alguns bailes com ele, eu já via ele, até mesmo falando com outros caras. A minha referência de homem é ele. Entende? Porque eu nunca vi meu primo dar passos pra trás pra nenhum homem. Era sempre, sou sujeito homem, vou resolver essa situação, vou assumir essa responsabilidade. Entende? E aí, quando eu vejo meu primo saindo da cadeia, convertido, porque aí ele já veio, tipo, do reteté mesmo, assim, sabe? Terno, gravata, porque, geralmente, as igrejas que estão dentro do presídio, são igrejas mais tradicionais mesmo. Sim. Então, meu primo veio com essa visão. Entende? E ali, meu primo, foi uma grande influência pra mim também. Eu falei assim, pô, meu primo se converteu? E nisso, eu já tava nesse processo também, né? Eu já tinha aceitado e tava entendendo tudo isso. Eu falei assim, eu vou acreditar ainda mais nisso. Aí, minha prima, que era mãe de santo, se converteu também. Meu Deus! E era dona de baile funk. Largou tudo e se converteu. Meu tio... Mas essa família tem de tudo. Parece filme, não parece? É artista traficante, pai de santo. É isso. Dona do baile funk. Exatamente. É sério? É sério? Meu Deus! Aí, meu primo, o meu primoguinho, tava internado também, se converteu. Enfim, eu sei que minha família inteira... Deus começou a fazer o rebuliço. Começou a fazer. Começou a fazer. Agora, dizer que tá tudo uma maravilha, não. Essa não é a verdade. Tem uns que caem, tem uns que levantam, mas assim, tem uns que na madrugada me mandam mensagem falando eu não tô firme, mas eu não posso negar o dom de profecia que Deus me entregou. E primo, Deus quer te levar pra outro nível. Vai pro monte, se proteja e, sabe? Assim, a gente precisa entender. Família é isso. Se eu falar assim que tá todo mundo firme, é mentira. Mentira. Essa é a grande realidade. Não conheço uma família que tá todo mundo de pé, mano. Entende? Mas assim, eu continuo orando pelos meus primos. Tem hora que tá firme, tem hora que cai. Tem outra que o outro que eu nem imaginava queria se convertir. E aí vai um levantando o outro. Isso é família, mano. Isso é igreja. Isso é igreja. Né? Por isso que a gente não pode, a gente olha muito bem assim pra outras pessoas e fala assim, ó, hum, essa igreja aí não presta não, porque fulano de tal é da igreja. Tá, mas ele é uma referência. Mas tem mil, duas mil ovelhas lá dentro que tem outra conduta. Entende? É, eu falo que a igreja é como uma grande churrasqueira. E cada um de nós é um carvãozinho. Boa. E aí quando um carvão apaga, tem um outro cheio de fogo, aí ele passa o fogo e o outro é a gente. Nossa, amei a referência. Vou usar. Pode dar. Mas assim, aí na minha família foi assim, entendeu? Eu entendi que eu tinha muitas vontades que eram respondidas, mas eu entendi até mesmo a oração que eu fazia, que seja feita a tua vontade. Agora, aí eu entendi, não era a minha vontade, era a vontade de Deus, entende? Aí tudo fez sentido, foi encaixando e tal. E essa é a minha experiência e até hoje, até hoje. e tem coisas que eu faço assim nos bastidores que eu nunca postei, que assim, as pessoas ficariam até tem situa... Candalizadas. É. Tem situações da minha família que eu sei, assim, que eu até viro e falo assim, pô, eu fui levantado pra isso. Aí eu tenho que ir, né? Eu tenho que ir em lugares que eu, tipo assim, se eu falar aqui eu vou me comprometer, entendeu? Mas pessoas vão entender. Tem lugares que eu entro que não é o Yud Artista que tá entrando ali. Entende? Tem lugares que eu entro que eu não posso postar, tem lugares que eu entro que muitos não têm acesso, mas esses lugares e essas famílias eu entro ali e compartilho e compartilho o evangelho porque eles sabem da minha conversão e sabem a vida que eu tô levando hoje. Sabe que é verdadeiro. É verdadeiro, né? O que eu posso compartilhar, assim, um momento muito louco que eu acho que eu nunca compartilhei num podcast. Sabe quando você passa muito tempo fazendo uma coisa que você não dá tanta importância? Você fala assim, caramba, não faz sentido algum isso que eu tô fazendo. O Bom Dia e Companhia era uma dessas que não fazia sentido, né? Até o dia que eu me converti, entreguei, firme na fé e tal e aí eu senti no coração de ir até uma cadeia, né? E aí imagina eu entrando dentro de um presídio, né? E os caras todos lá, a molecada, não sabiam quem iria falar naquele dia. Era um evento diferente, né? Na cadeia. E aí o diretor vira e fala assim, ó, eu vou pedir pros meninos saírem, mas eu vou pedir pra eles saírem de cabeça baixa, né? Das celas. E você, eu já fica lá em cima do... Era na quadra, fica lá em cima da arquibancada que quando eles levantarem a cabeça eles vão saber, né? Na hora que esses meninos estavam tudo no pátio, levantaram a cabeça assim, o pátio inteiro, a cadeia inteira gritando, Playstation, Playstation! Meu, naquele momento eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? E aí tinha uns mais marrentos me olhando e tal, e aí eu falei assim, vamos ver o que Deus vai fazer, né? E eu comecei a pregar o evangelho, eu comecei a falar o que Deus tinha feito na minha vida e rapidamente eu comecei a citar nomes de pessoas que já estavam no crime e já não estão mais, pessoas que eu conheci e hoje foram pra glória, assim, situações diferentes e ali foi uma abertura pra aqueles meninos, isso foi no começo da minha caminhada, no começo da minha conversão, foi assim, algo muito forte, porque aqueles meninos me viam na televisão e pô, se o Yudi tá falando, pô, com fama, com tudo, tá falando que servir a Cristo é bom e eu nessa situação preso aqui, tão novo, meu, eu preciso, eu terminei a pregação e os meninos todos vieram conversar comigo, pá, 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 passou, eu caí, caí, fiquei três meses de cama sem conseguir andar e quando eu voltei a andar, eu falei assim, meu, o que que eu vou fazer? eu não tô conseguindo fazer mais nada, não tô conseguindo fazer publicidade e tal, total, eu vou cantar e o que que eu sabia? Minha família tinha baile funk, dentro do baile funk tocava pagode também e eu, se colocar aqui pagode, eu desenrolo o pagode inteiro, uma roda de samba, eu sei, por causa da minha família, aí o japonês do pagode, tá ligado? Aí eu, eu fui, falei assim, eu vou cantar pagode, que eu vou lá evangelizar o pessoal, olha a cabeça, a imaturidade do ser humano, né? e eu fui pro pagode e começou a acontecer, primeiro dia de pagode, quem aparece? Momuzinho pra cantar comigo, segundo dia, pá, terceira semana eu tava abrindo o show do Tiaguinho e as coisas foram acontecendo, só que assim, eu só tava no energético, passou um mês, já colocava um pouquinho de uísque, passou o terceiro mês, ah, um pouquinho, vamos misturar um pouquinho de outras coisas também, pá, 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 eu tava indo pra Guarulhos, fazer um bar lá, quando eu paro na porta, o meu carro, o menino sai, pega a chave do meu carro, aí eu saio, aí molecão, valeu, obrigado, ele fala assim, Yudi, fala, e aí, tudo bom? tal, aí ele, vem aqui, aí, você lembra de mim? eu falei, não, não lembro de você, você não lembra de mim? eu falei, não, não lembro, desculpa, né, porque eu conheço muita gente, ele falou assim, é, há muitos anos atrás, você foi numa cadeia, e você contou a sua história, você falou o que Deus fez na sua vida, e uma daqueles meninos que estavam lá dentro, era eu, eu saí da cadeia, eu hoje tô trabalhando, não trabalho mais no crime, não trabalho mais no tráfico, eu tô aqui, trabalho digno, eu trabalho aqui nesse estacionamento, obrigado, viu? Meu, eu entrei naquele, eu entrei no pagode, cada música que eu ouvia, era um aperto no coração, eu falava, o que que você tá fazendo aqui, meu filho? O que que você tá fazendo aqui? Então tem coisas assim, que eu não entendo, eu não sei como Deus fez, mas ele tá fazendo, ele tá fazendo, entende? E, e assim, cada, cada lugar que eu entro, cada pessoa que eu conheço, nada é descartável, nada é descartável, ah, eu não quero me aproximar desse cara aí, porque esse cara é o, do cartão, ah, eu não quero me aproximar desse cara, e tal, se Deus te colocou ali, você vai ter que falar de Deus, você vai ter que falar dele, entende? Tem algum motivo, pra isso, não permaneça, né? Que isso é um dos pontos mais fortes, que nós aprendemos, né? A gente vai, compartilha o evangelho, planta, e vaza, entende? É, ah, isso daí eu, pode ser um pouco polêmico assim, mas, é, eu achei importante compartilhar. esse testemunho é lindo, gente, a gente já compartilhou coisas polêmicas aqui. E aí os mais que estavam presos, vão olhar, né, vão falar assim, ah, eu tava lá, era mesmo. Ai, Jesus, e qual que é a expectativa de futuro de vocês? Ter filhos. Ah, que delícia, eu que sou mamãe recente, eu tô entediando todo mundo, tem um filho, tem um filho. eu vi você ali com o seu bebê, eu falei, nossa, já, já, né, amor, com os nossos japinhas, não vejo a hora disso, eu quero ser mãe, tenho esse sonho, Wilde também, de viver a maternidade, e eu creio que Deus tá preparando aí, a gente vai fazer a nossa parte também, acho que ano que vem, já começa a aquecer os forninhos. É a melhor coisa da vida, olha, é desafiador, quando falam assim, dorme muito quando você estiver grávida, você dorme mesmo, aproveita, porque quando nascer, apesar que o povo fala isso, mas quando tá com barrigão, é impossível de dormir, é impossível, você não encontra a posição, é impossível, mas depois que nasce, as madrugadas são longas, mas o amor é maior ainda. Eu não vejo a hora, hoje eu vi a Gabi postando, com uma barrigona linda, ela tá tão linda, eu falei, nossa amor, daqui a pouco sou eu aí, Glória a Deus, eu não vejo a hora mesmo, um japinha é o maior sonho, vai ser bonito o filho do seu joelho, um japinha, meu Deus, coisa linda, devem ter um japinha, quer ter um casal, um casal, vamos ver aí, que Deus prepara. Então você tem concordância, gente, lá em casa a gente ainda não chegou nesse nível, o Júlio fala assim, amor dois tá bom, e eu falo assim, amor cinco? Eu queria três, eu não sei se dá tempo. Caramba, cinco é bastante, né? Cinco é bastante. Ai gente, eu queria cinco. É sério? Ai eu queria aquela creche, abre a avança, sabe os meninos, quero ser a mãe que leva os meninos, tudo também, os amigos dos meninos pra casa. É, aquela casa cheia. Olha, eu vou dar até uma dica pra vocês, eu cresci numa casa onde meus pais se converteram, tiveram toda a transformação deles, igual vocês agora estão, né, super, e lá em casa os meus pais eram os que aconselham, aconselhavam os meus amigos. Então eles falavam assim, não, traz a galera pra cá. Então a gente não se perdeu por causa disso, sabe? Então lá em casa, meu pai falava assim, ah, vocês querem acordar até a noite? É adolescente? Não, beleza, eu vou fazer luau, eu dou o violão pra vocês tocarem louvor. Legal, legal. E aquilo foi crescendo a nossa fé, sabe? Os amigos que não conheciam Jesus, a gente apresentava, que legal. A galera da igreja ia pra lá, e são memórias tão boas, que hoje eu falo assim, ah gente, só dois, eu quero mais. tem que ter mais. Eu queria uns dois, três aí, vamos ver. Os dois, três. É, vamos ver o que Deus prepara. Vamos ver o que Deus prepara. De repente, vem o trigêmeos. Olha aí. Já de uma vez. Nossa, eu nem tamanho pra, meu Deus. Eu sou muito pequenininha, pra aguentar. Olha, a barriga, não, e eu fiquei tão barriguda, tão barriguda, tipo a grávida de tal bater. Todo mundo chegava perto, a gente falava, são gêmeos? Não, é que o marido é grande. Eu sou. Ai, gente, tô amando esse bate-papo, vocês são incríveis. Eu também, feliz demais. Glória a Deus. E Ud, eu perguntei pra Mila, mas eu não te perguntei. O quê? Qual que foi a sua maior experiência com Deus até hoje? Não a conversão, mas algo sobrenatural, que te marcou muito. Vixi. Tem tanta coisa, né? Tem tanta coisa. Mas assim, eu acho que o mais forte mesmo, foi a morte do meu pai, né? Assim, foi o... Não tem explicação, assim. foi lógico, quando você recebe a notícia, assim, pô, faleceu, dá um choque, assim. Mas quando eu fui reconhecer o corpo do meu pai, que a ficha caiu da vida mesmo em si, né? Que aí você... Eu cheguei no hospital, os médicos falaram, ó, você tem que colocar a roupa tal, eu coloquei uma roupa, e tá lá no quarto. Aí eu cheguei no quarto, aí trancaram a porta, e aí quando eu olho, assim, não era um quarto, era tipo um... uma mesa, né? Uma mesa, e um saco preto. E aí, esse é o momento mais forte, assim, com Deus. Que aí eu abro o saco preto, aí meu pai tava lá dentro, né? E aí... É... Foi bem forte, porque... Vou... Eu falo, né? Eu conheci a vida realmente através da morte. Porque eu abracei meu pai, eu não senti meu pai mais ali, sabe? Tipo, isso é muito louco, porque a gente costuma lembrar do pai, da aparência, né? E hoje eu consigo fechar os olhos, eu consigo lembrar do olhar dele, de olhar pra dentro dele, sabe? E ali naquele momento, quando eu abracei o meu pai, eu agradeci o meu pai, eu entendi que realmente, realmente, nós não somos um corpo vivendo dentro de um espírito, né? Nós somos um espírito vivendo dentro de um corpo, e um dia, esse espírito vai ter que voltar pro coração do pai, né? E... Quando eu... Eu abracei o meu pai, eu entendi... É... Na cultura japonesa, é assim, você sendo o filho mais velho, você, desde criança, você entende que você vai ficar responsável pela sua família. Então, o pai, ele prepara o filho pra ficar responsável pela família. Na cultura japonesa, tem algo que se chama que é o butidan. Butidan, que é o... Como se fosse um templo dentro de casa, que o filho mais velho continua com aquele templo dentro da casa, com a foto dos antepassados ali. Então, a responsabilidade do filho mais velho é gigante por uma família, entende? E quando eu abracei o meu pai, eu entendi. A vida inteira, eu fui preparado pelo meu pai pra assumir aquela posição, né? De... De homem ao cuidar de uma família. É... A Bíblia mesmo fala, né? Quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Eu pensava como menino. Tinha atitude de menino. Agora, eu sou homem. Eu assumo responsabilidade de homem. Eu tenho o comportamento de homem. E quando eu saí daquela sala, eu entendi que não era mais simplesmente um... Um filho. Eu teria que ser também um marido pra minha esposa. Eu teria que ser também um braço pra minha mãe, né? Eu teria que ser um pai muitas horas pra minha irmã, né? Que a minha irmã é mais nova. E aí, eu agradeci esse momento. E é muito louco porque onde meu pai ficou internado foi no hospital de Santana de Parnaíba, que é... Eu saí daquele quarto. É bem pra montanha, assim. É bem afastado, assim. É na floresta. E a montanha... E foi naquele momento que eu entendi, assim, que as escrituras só fazem sentido se vividas, sabe? Tem muitas coisas que a gente lê, acha lindo, mas quando você vive, você acredita com mais intensidade, sabe? Ela é registrada dentro da sua história. E ali eu entendi de onde vem o meu socorro. Eu olhando pra aquela montanha, eu falei, caramba, o meu socorro vem de lá, gente. É isso que diz as escrituras. O meu socorro vem de lá, daquele que criou o céu e a terra, sabe? E quando eu olho pro outro lado, tá os enfermeiros, os médicos, que durante a pandemia lutaram bravamente pra cuidar de outros pacientes, que colocaram até mesmo a família em risco, porque tinham muitos que nem voltavam pra casa pra cuidar de outras vidas, né? Ah, eu vou voltar pra casa, minha filha mais nova pode pegar covid. E ali, intensamente. E aí o que eu fiz, eu comecei a orar pelo hospital, comecei a orar por aqueles... Logo naquele momento. Sim, comecei a orar por aqueles profissionais, entende? Então, esse momento, eu não sei de onde veio essa força, mas o Espírito Santo me capacitou. E aí eu cheguei em casa, eu cheguei em casa e aí minha irmã não tinha falado pra minha mãe e eu lembro que minha mãe tava no sofá e aí eu falei assim, mãe, eu tenho um negócio pra te falar, né? Minha mãe já parou assim e eu falei, o pai faleceu, o pai morreu. E aí ela parou assim e travou a respiração, sabe? Ficou em choque. E aí eu comecei a sacudir ela, sacudir, acorda, acorda. É o seguinte, eu preciso da senhora, a senhora precisa de mim, a minha irmã precisa da senhora e os meus futuros filhos precisam de uma avó. Eles precisam da sua ajuda. Você deu uma vida pra sua mãe. Você não vai morrer agora, sua vida não acabou agora, entende? Então assim, se tem um momento mais forte que esse, foi a morte do meu pai. Foi através da morte que eu realmente conheci a vida. e daquele momento pra frente, nada fez... Me abalou mais. Me abalou mais do que isso, sabe? Porque... E tudo fez sentido pra minha vida, o que realmente importa, sabe? É... Um pai, uma mãe, um filho, são insubstituíveis, sabe? Uma esposa que realmente vive com você, sabe? Hoje mesmo eu não consigo nem me ver sem a minha esposa, a gente fala... Que gracinha, gente. Não, é muito real. É muito real, porque esses dias lá eu fui pregar em Porto Alegre. Porto Alegre. E aí eu subi no púlpito lá e eu comecei a olhar e falar assim, gente, tem tantas mulheres lindas aqui, tem tanta gente e tal, e geralmente os caras sempre falam assim, ai, pra Porto Alegre só é mulher linda, ela tem que tomar cuidado, só que hoje eu vejo que eu tô realmente amando de verdade, porque o que eu senti foi a falta da minha esposa aqui comigo, entende? Então assim, é isso que Cristo quer de homens e mulheres, que quando ele entrar no lugar e não levar a presença dele junto com a gente, a gente possa sentir a falta dele, né? Mas por quê? Pela intimidade, pela confiança, pelo relacionamento, né? Então, assim, é basicamente isso, o momento mais forte da minha vida foi o falecimento do meu pai, meu. Depois, pode falar, Mila. Pode. Depois que ele faleceu, eu vi que você aparentemente começou a postar muito mais sobre a cultura japonesa, de ir pro Japão até, de ter conexões. por que que teve essa mudança e o que que é a cultura japonesa hoje pra você? Bom, a cultura japonesa, ela tá dentro do meu ministério, né? Por quê? Porque acredito eu que muitas, não faz sentido algum hoje, olhando pra minha história, o porquê eu vim de uma descendência japonesa, o porquê eu fui criado no lar com essa cultura, o porquê, desde criança, eu tenho essa vontade de ir morar no Japão, né? Tem o porquê. E hoje eu entendo o porquê. Eu já fui muitas vezes pro Japão, durante a minha vida inteira, eu morei cinco anos no Japão, e desde então, eu sempre, todo ano, a gente vai, né? Só que uma coisa era eu ir pra curtir. Outra coisa é ir em missão, né? E nesses últimos anos, eu fui em missão no Japão. Eu fui pregar o evangelho. assim como o Paulo em Atos 17, que ele vai até as cidades, e ali ele tem a ousadia de pregar, acho que em Atenas, que ele começa a falar com aquela ousadia, aquele povo não entende, tem milhões de deuses lá, e ele fala, não, lembrei, ao Deus desconhecido, a passagem do Deus desconhecido, ele olha e fala assim, não, 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 esse Deus desconhecido que vocês tanto falam, tem um nome, é Jesus Cristo. Hoje eu vejo que a minha missão com o Japão, que já estava registrada sobre a minha história, era, no Japão são oito milhões de deuses. Se eu não me engano, naquela época em Atenas tinha trinta mil deuses. Hoje, no Japão, são oito milhões de deuses. Então, tem o Deus da batata doce, tem o Deus da fertilidade, tem o Deus da força, tem o Deus de tudo, né? Mas, quando eu vou para o Japão, eu me sinto como um dos discípulos de Cristo mesmo, um dos apóstolos, fala assim, não, eu preciso falar, eu preciso compartilhar que esse Deus que eles tanto procuram, que estão tateando no escuro, tem um nome, que é Jesus Cristo. Só ele é capaz de salvar, só ele é capaz de curar, só ele é capaz de acabar com tanto suicídio no Japão. O Japão é um dos países menos evangelizados do mundo, onde tem tudo. É uma das maiores economias mundiais. Eu ouvi dizer que tem um parque do suicídio. Eu fui lá, eu fui lá no parque do suicídio, eu fui lá, orei no parque do suicídio, foi uma experiência muito forte, fui eu junto com o Bruno, o pastor Davi, e acho que o Lucas, outros pastores locais ali, e oramos dentro daquela floresta do suicídio, fica perto do Monte Fuji, e naquela floresta, como é perto do vulcão, se você continua caminhando pra dentro dessa floresta, a bússola não funciona por causa da terra, do vulcão, ela não reconhece, e por isso que a maioria das pessoas se perdem dentro daquela floresta, e pessoas entram naquela floresta pra se suicidar, entendeu? Então assim, o Japão tem tudo. E quem entra dificilmente consegue sair. É difícil, é difícil, entende? E muitas pessoas, tanto que quando nós chegamos lá, o carro da... Você foi, Mila? Ela foi. Eu fui, mas eu não tive coragem de entrar. Exatamente, eu não tive coragem. Mas quando nós chegamos de carro, já veio meio que um guardinha que fica ali e fala, o que vocês vieram fazer aqui, já preocupado, não vai muito pra longe, não se aprofunda muito, é perigoso, e ficou com receio, assim, com cuidado ali com a gente, porque acontecem muitas coisas lá. Pessoas que vão pra se suicidar, pessoas também que devem se perder lá, porque é o que ele falou, não tem como você sair, se você for entrando muito pra dentro, você se perde lá dentro. E não pega sinal do telefone? Não tem sinal, não tem nada? Não tem nada, não tem nada. Sabe como que você... E quando escurece, não dá pra ver nada. Sabe que é você entrar numa floresta, onde só tem um verde, assim, mais... Apagado. Apagado e terra. Sombril. Não tem uma florzinha, nada. Eu sei que eu vou falar um negócio que vai soar até meio burro, porque fechar uma floresta é impossível, né gente, assim, mas tinha que dar um jeito de impedir, né? Tem placas lá, né? Eles escalaram que tem... Na verdade, o Japão, o Japão, como tem uma cultura milenar e o país já funciona há muitos anos dessa forma, eles são muito tradicionais ao ponto de falar assim, a gente não tem como ir contra algo que já funciona há muito tempo, né? Mesmo, mesmo, o suicídio não é visto como aqui, lógico que que suicídio é um suicídio, mas pra eles, eu vejo através até mesmo dos animes, essas coisas, eles veem a morte de uma forma muito diferente. Se você pegar da cultura mesmo dos samurais, era uma honra pros samurais tirarem a própria vida. Era melhor pra eles tirarem a... Vamos supor, um samurai trai o seu imperador, é uma honra pra ele o imperador virar e falar assim, eu vou te dar o direito de você tirar a sua própria vida. É uma honra pra você. E aí o samurai virava, é uma honra pra mim tirar a minha própria vida. Obrigado, imperador, entende? Então, é uma cultura totalmente diferente, entende? Onde eu vivi isso dentro da minha casa, né? E entendo muitas coisas, mas eu não quero continuar vivendo essas coisas, entende? Então, assim, por isso que eu acho que o meu chamado hoje é um tempo no Brasil, mas eu vou plantando durante todo esse tempo no Japão, né? Porque tem um ponto muito forte, eu sentia e sinto muito a presença de Deus, mas eu não conseguia sentir amor pelo próximo. Uau, que profundo isso. Isso é muito profundo, isso é a mais pura verdade, que as pessoas não falam isso, e essa é a minha realidade. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo é amar o próximo como a ti mesmo. Eu só conseguia cumprir o primeiro e imaginava que eu conseguiria sentir dali pra frente, mas eu não sentia. Eu só consegui sentir amor pelo próximo quando eu fui pregar no Japão e eu me vi fazendo aquilo que eu tinha sido chamado pra fazer numa igreja menor, inclusive perto lá do Monte Fuji, e eu pregando dentro daquela igreja, daqui a pouco eu começo a olhar japoneses, mestiços, jovens, homens, mulheres, com a mesma descendência que a minha, eu compartilhando o mesmo sofrimento que eu vivia por ser um descendente com aquele povo, e de repente um menino vem na minha frente e pede um abraço, uma oração. Quando eu abracei aquele menino, parecia que eu tava me abraçando, sabe? Eu voltei do Japão conseguindo sentir amor pelo próximo. Foi a partir do momento que eu entendi, pô, o meu chamado é esse, entende? Foi um despertar sobre a minha vida. Eu comecei a sentir compaixão, comecei a sentir, assim, caramba, eu consigo sentir o sofrimento daquela outra pessoa, sabe? Por isso que esses dias foi até bom a gente tocar nisso pra as pessoas entenderem que muitas vezes o erro não está nos líderes e nem nas pessoas que estão à frente de um ministério ou de grandes empresas que poderiam até ajudar outros artistas a continuarem fazendo o que estão fazendo por amor. Muitas vezes é o amadurecimento mesmo dessas pessoas, desses novos convertidos, né? Esses dias foi até engraçado eu lá em casa com o DJ PV, né? E o PV falou assim, Yudi, deixa eu te falar um negócio. Faz pouco tempo que eu comecei a ir em outras igrejas e a gente tem alguns grupos e tal, e pastores estão falando de você, falando com carinho, com respeito sobre a sua vida. Estão reconhecendo uma verdadeira conversão. Parabéns! E aí eu falei pro PV, PV, obrigado por isso, por compartilhar isso, porque isso me dá mais forças pra continuar, mas volta pra esse grupo e fala pra eles que eles estão certos com essa visão, porque hoje eu estou mais forte do que ontem, né? E hoje eu consigo ter essa maturidade, mas eu também reconheço que eu estou na caminhada ainda pra construção de um ministério. Eu ainda não estou pronto. o primeiro ministério que eu estou fortalecendo a minha casa, né? O meu pastor que faz o discipulado comigo, que tá sempre comigo, o Bruno, falou assim, Yudi, realmente, o que o senhor tá fazendo é preparando a sua casa, né? você precisa focar aqui dentro, a sua base. Eu sei que você tem muita vontade, aí, né? Que eu acordo às vezes, não, vamos lotar e tal coisa, vamos fazer e tal, 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 não, mas você precisa ter uma base fortalecida. É isso mesmo. Foca aqui, sabe? Você quer discipular outras pessoas também? Que eu acho que também já tá no momento e tal? Começa pela sua esposa. E a gente tem feito isso, né? Uma troca, começa pelo seu melhor amigo, fala com ele, discipula ele. Então, é uma fase, assim, é um processo, é uma caminhada, é uma construção. O Japão, eu sei que uma hora eu partirei, né? Pra lá, pra lá, não pra glória, mas pra lá. Pra glória também. Pra glória também. Mas, antes, eu vou partir pro Japão, né? E permanecerei um bom tempo no Japão fazendo a obra do senhor. Mas, pra que isso aconteça, eu preciso estar preparado, financeiramente, porque lá, pensa assim, não é começar a abrir uma igreja e pronto. Lá, o evangelho é mínimo. Os pastores que estão lá, estão pela obra mesmo. Não tem nada, não tem nada. Pensa, Lu, tem igrejas lá que estão há três, quatro, seis, dez anos, com cinquenta, trinta, dez membros. pequenininhos. Com as mesmas pessoas. E aí, eu encontro pastores lá, e hoje eu entendo a indignidade, a indignação de outras pessoas. Falaram assim, como vocês falam de pastores? Pastor rouba, pastor... Porque eu tenho conhecido pastores maravilhosos, né? Pastores que dão a vida pro seu ministério, que trabalham na fábrica ali. Que é a maioria. Que é a maioria. Hoje eu entendo isso, sabe? Porque muitas vezes saia da minha boca, eu não vou ajudar a igreja, porque a igreja o pastor quer roubar tudo. Hoje eu entendo, hoje, vivendo com outros pastores, eu consigo entender, sabe? Lá no Japão eu vou, que eu falo assim, meu, não é possível. E tipo assim, você vai fazer o apelo uma pessoa. Uma pessoa. Mas você vê a alegria daquela igreja. Às vezes nenhuma. Mas você, é isso que as pessoas, gente, o que a gente tá vivendo aqui no Brasil é surreal. Você vê, vamos fazer o apelo, 30, 20, 50, 60, 100 pessoas se levantam pra entregar a vida a Cristo. O que o Brasil tá vivendo é surreal. É surreal. No Japão eu vou lá e vejo uma pessoa, a igreja toda se levanta e fala glória a Deus, olha o que Deus tá fazendo. Sabe? Eu volto de lá falando, gente, bora, bora. eu passei uma tarde inteira pregando em Nagoya numa praça e aí eu não falo japonês muito bem e aí os caras iam ajudando, a gente levantava a plaquinha a tarde inteira, a tarde inteira. Eu voltei pro Brasil, o pastor Davi do Mevan, ele mandou, glória a Deus, Hildim, nós passamos o dia inteiro lá e uma pessoa voltou, pegou o cartãozinho, entrou em contato com a gente, veio até a igreja, um japonês, veio até a igreja, entregou a vida a Cristo, se batizou e tá ofertando a igreja aqui. Eu falei, mano, é isso, essa uma pessoa já queima dentro de mim pra eu voltar pro Japão, porque eu sei que dessa uma pessoa ele vai trazer mais três japoneses, mais cinco, mais dez, mais vinte, e assim o reino vai avançando, entende? Então, pessoas que estão pregando o evangelho, ah, mas eu prego nas minhas redes sociais, pô, eu posto o meu vídeo, Hildim, tem quinze pessoas, quinze pessoas, se dez pessoas, se duas pessoas aceitarem Jesus por causa do seu vídeo, é muito, é muito, meu irmão, é muito e glória a Deus, meu irmão. Ô Mila, e o seu coração? Já pensou em morar no Japão antes? Como é que foi isso? Então, eu penso assim, criar os meus filhos lá, assim, porque é uma educação, assim, que te constrange, é muito diferente. Eu lembro que eu me choquei, uma coisa boba assim, mas que eu vi assim, uma diferença cultural, de fato. A gente estava atravessando a rua, e aí eu fui atravessar, o Hildim, não, calma, eu, por quê? Porque o farol de pedestre está fechado, não importa que não está vindo o carro, você tem que respeitar o farol de pedestre, todo mundo parado, esperando o farol de pedestre abrir, mesmo não vindo o carro. Então, é uma educação que te constrange, os trens, um silêncio, Lu, um silêncio, que minha cunhada, toda tímida, deixou o celular dela no alto, e tocou, e ela ficou muito envergonhada, porque todo mundo parou para olhar, porque aquilo não existe. Todo mundo já entra no trem, coloca o seu celular no modo silencioso, para não incomodar, ninguém conversa, todo mundo só assim, quieto, um silêncio. É uma educação que te constrange, de você ir numa loja, e eles não ficarem satisfeitos, enquanto não vê que você foi atendido, que você foi bem servido, que você foi, sabe, eles não sabem falar, mas eles tentam fazer de alguma forma para você entender, é muito louco assim, então eu queria muito assim, poder criar meus filhos no Japão, mas ao mesmo tempo também eu sinto que a gente tem um ministério, tem um chamado aqui no Brasil, então acho que a gente vai ficar meio que Japão Brasil, Japão Brasil, porque é um lugar que me cativa mesmo. a gente consegue entender um pouco mais o Japão, porque uma coisa é você ir como turista, outra coisa é você ir e ficar na casa tipo assim, do meu tio, por exemplo, o meu tio é brasileiro, é mestiço, descendente, e minha tia é brasileira, brasileira mesmo, só que o meu primo é japonês, entendeu, ele fala como japonês, ele tem os costumes japonês, ele pensa como japonês, a minha prima é um pouquinho mais brasileira e tal, mas você sente a diferença da cultura, a forma que ele foi criado, coisas bobas assim do dia a dia que até meus tios nem percebem, mas eu fico analisando muito as coisas, o meu primo hoje ele está na faculdade e ele faz, ele vai se formar para criar jogos, então ele cria cenário de jogos, e é muito inteligente, bem japonês mesmo, assim, bem quietinho, e aí eu estava perguntando para ele, Udi, como é que é os negócios da faculdade, aí você se formar, você vai para um emprego bom e tal, 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 ah sim, ele fala assim, tipo, bem seco, sim, emprego bom, aí eu, ah tá, mas, você faz o que? Ah, eu gosto de fazer cenário, né, cenário dos jogos, ah tá, então, por que você não faz o personagem? Porque se fizer o personagem, né, você vai ganhar mais dinheiro, aí pô, ganhando mais dinheiro, você fica mais feliz, né meu, então, você vai poder fazer o que você quer, né, pô, você vai ficar feliz, ele, não, 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 gosto de fazer cenário, falei, não, 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 o nome dele é Yudi também, falei, Yudi, se você fizer o personagem, você vai ganhar mais dinheiro, pô, você vai poder, ah, vai ficar felizão, ele, não, 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 eu sou feliz, porque eu faço cenário, eu gosto, eu gosto de cenário, eu vou ser feliz, se eu ganhar dinheiro, fazendo cenário, né, inteligente, nossa, são coisas bobas, assim, que a gente, a gente, mesmo sendo cristão, mas não vivendo, uma cultura enraizada, de muitos anos, no sistema, de uma visão, que funciona, muitos anos, a gente, se perde, você vê que até a cultura é honesta, né, eu vou ser feliz, fazendo aquilo que me faz feliz, que eu gosto, eu sou honesto, com isso, eu não vou fazer outra coisa, que eu não goste por dinheiro, mas assim, você é ensinado, desde criança, dessa forma, entendeu, tipo, assim, tudo bem, aquilo que eu faço, não dá tanto dinheiro, mas é aquilo que eu amo, entende, isso é muito forte, muito, aqui a gente é ensinado o contrário, né, o contrário, faz o que você não ama, batalha pela vida, ganha seu dinheiro, e o resto, depois, se desce e sobrar, é uma cultura diferente, não é que é errado, né, é porque é uma cultura diferente, até porque a gente não pode julgar, porque a situação econômica do país é diferente, no Brasil a gente precisa disso, exato, mas também a gente não pode deixar de negar, que mesmo a gente ganhando dinheiro, a gente continua fazendo aquilo que nós não amamos, para ter mais dinheiro ainda, né, então, assim, são dois lados, né, mas uma coisa que eu admiro demais, é a forma deles valorizarem cada coisa que eles fazem, entende? Uau. E isso é muito importante para nós, e estando na igreja também, porque muitas pessoas olham e falam assim, como eu queria estar pregando, sendo que eu só estou aqui servindo, né, sendo que eu só estou aqui com uma lojinha, vendendo uma camiseta aqui, meu irmão, a igreja, ela avança, por causa dessa lojinha, por causa do pastor, por causa do... Do corpo, né? Eu sempre falo, quem só quer posição, ainda não entendeu a posição. Exato. Exatamente. Isso é muito forte, porque uma vez eu conversei com um garçom, lá no Japão, e aí conversando ali, era um garçom de um restaurante tradicional, de Okinawa, que é uma comida da ilha do Japão, que é onde minha família veio. Okinawa é como se fosse o litoral, como se fosse o nordeste do Brasil, né? O povo mais alegre e tal. E ali era um restaurante, bem perto de Tóquio, que ele estava ali como um garçom. E eu conversando com ele, pá, 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 junto com meu amigo Shirayama, e eu falei pra ele assim, o que você quer do seu futuro? Eu vi que era novo, mas era um cara muito dedicado àquilo que ele estava fazendo, né? E aí ele, eu quero ser dono de restaurante. Eu falei, ah, legal, dono de restaurante, mas pô, já tem que começar, né? Pensar e tal, 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 porque só de garçom não dá, né? Fazendo essa brincadeira. Aí ele, não, 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 não. O que ele deu a entender pra gente falando em japonês, ele falou assim, não, não, eu não sou um garçom, eu sou o garçom. Eu sou excelente garçom. E depois que eu entender o que o melhor garçom faz, aí eu vou ser cozinheiro. Lu, passaram anos, eu voltei pro Japão, fui comer. Esse cara estava como cozinheiro. Uau! Aí tá, beleza. Passaram anos, eu voltei no restaurante com a minha esposa procurando esse rapaz. Eu não sei, ele não estava mais naquele restaurante, mas eu creio que hoje ele montou um restaurante dele porque ele soube obedecer o processo. Ele soube amadurecer nesse processo. Ele soube entender como aquilo tudo funcionava, né? Então, são coisas simples da cultura japonesa que eu entendo os valores, né? Eu entendo como funciona uma máquina, um sistema de uma empresa, como funciona uma organização de um grupo, né? Tudo isso tem na Bíblia. Tem. Mas, quando eu consigo estar naquele país onde eu consigo enxergar o que meu pai passou pra mim durante a minha vida inteira, eu consigo entender rapidamente. E depois, eu volto na Bíblia e falo, ah, é isso daqui. Entende? Então, essa é a minha forma, né? Tem várias outras formas da gente entender soluções pros nossos problemas. Mas, eu sou muito dedicado à cultura japonesa porque faz parte da minha criação, né? Faz parte do que eu já vivi durante a minha infância. E a infância na vida de um ser humano é muito forte, né? É verdade. Gente, pra terminar esse podcast, eu quero até resumir algo que marcou muito no meu coração, que eu senti que esse podcast todo, desde vocês contando a história de vocês, a conversão, hoje o Japão, é realmente sobre o verdadeiro evangelho, que é sobre ganhar uma única vida pra Jesus. Amém. Seja o amor da sua vida, né? Seja, primeiro, a sua vida que foi ganha pra Jesus, e até essa pessoa lá na China. Amém. Ó, na China não, no Japão. Mas que seja na China também. é porque eu ia contar o caso da China e aí ficou na minha cabeça e eu queria até aproveitar e contar isso. Eu sei que são pais completamente diferentes, né? mas eu tive o privilégio de ir pra China, fui a trabalho, durante alguns anos eu trabalhei no meio da moda e eu fiz um, participei de um fashion week que acontecia na China. E quando a gente tava ali, eu que sou tão apaixonada por Jesus e que vivo isso integralmente, falar de Deus é a minha realidade, né? E quando eu fui pra lá eu comecei a me chocar porque as pessoas não conheciam Jesus. realmente não conheciam Jesus. E eu lembro que eu fiquei 20 dias ali e eu explicava e falava de Jesus da minha forma e eu falava assim, você conhece o Deus do Ocidente? Porque eram tantos deuses pra eles e às vezes eu lembro que eu cheguei num hotel, eles paravam naquele hotel e tinha uma estátua no meio e as pessoas se ajoelhavam diante daquela estátua e adoravam aquela estátua e aquilo foi me chocando, me chocando e eu comecei a falar de Deus pra todo mundo depois de descobrir que não podia, lá é proibido. Lá é bem complicada a gente fica mais. E aí de repente no meio do meu desespero porque ninguém conhecia Jesus. Ninguém. Quando eu falava Jesus as pessoas, quem? Falava Jesus, quem? E de repente num daqueles dias e eu sem sem ter ninguém que eu pudesse sentar e bater um papo sobre Jesus de fato, qualquer pessoa que eu falasse Jesus eu estava evangelizando mas não tinha aquele crente seu amigo, sabe? E de repente eu vi uma menina num dos hotéis com uma tatuagem de cruz e eu lembro que quando eu vi aquela menina chinesa com a tatuagem de cruz eu saí correndo nela como um alívio do meu coração eu encontrei alguém que conhece Jesus e quando eu saí correndo nela eu falei Jesus, Jesus e aí ela que? Aí eu falei você conhece Jesus e ela olhou pra mim quem? e quando ela falou quem? foi pra mim um sustão grande porque ela estava com a tatuagem da cruz e aí eu virei mostrei a tatuagem dela no braço e fiz assim Jesus aí ela falou assim isso é pra espantar vampiro meu Deus forte hein? caramba e naquele momento Deus falou comigo existem muitos países onde o evangelho ainda não é pregado mesmo onde as pessoas realmente ainda não conhecem o Senhor onde muitos nunca ouviram o nome de Jesus é isso mesmo então você dividir isso sobre o Japão vocês terem isso como missão de ir pra lá isso é muito forte porque às vezes as pessoas olham missões a partir da nossa realidade no Brasil muitos não aceitaram Jesus mas já ouviram o nome de Jesus exatamente mas existem lugares onde nem esse nome ainda é conhecido amém amém eu creio é verdade a gente tem vivido isso né? sim é muito mas aqui no Brasil também né? sim tem pessoas que sabem que é mas não conhecem exatamente não conhecem mas que forte meu eu eu fiquei muito à vontade assim de falar aqui no podcast falei coisas que eu nunca tinha falado em outros podcasts eu acho que isso é até um alívio pra gente porque quando a gente vai em vários podcasts é sempre a mesma coisa né? e aí a gente tipo depois nem quer assistir porque a gente fala pô de novo falando as mesmas coisas mas aqui nós tivemos a liberdade de falar outras coisas também né? então eu creio que o senhor fez amém o senhor fez e que esse podcast vai chegar na casa de muitas pessoas amém e é bom que você que está assistindo esse podcast compartilhe também com mais pessoas né? porque muitas vezes a gente recebe a bênção e quer só pra gente não vamos transbordar vamos compartilhar né? amém gente muito obrigada obrigada as portas aqui estão abertas pra vocês vocês continuem fazendo a diferença amém que vocês já tem feito amém muito obrigada gente obrigada gente Deus abençoe e você que está em casa não deixe de acompanhar todos os nossos episódios como o Yudi já falou e falou muito bem não fica com a bênção só pra você não aproveita compartilha divida com outras pessoas aquilo que você recebeu através desse podcast daquilo que o Yudi e a Mila dividiram que Jesus tem feito neles e através deles te espero na nossa próxima semana no próximo Gloricast até lá tchau tchau e aí tchau Legenda Adriana Zanotto